Bem-vindos ao Todo Boa Podcast, hoje tenho aqui comigo uma das maiores vozes que eu ouvi e posso-te assegurar isto. E já a começar com um elogio. Não, mas é verdade, é verdade. Sérgio, Sr. Sérgio. Obrigado, obrigado Sr. Tó. Obrigado. Olha, nós temos aqui um quadro no programa para despacharmos isto, que é... O primeiro, o último convidado faz uma pergunta ao convidado novo e depois no fim fazes-te o próximo e não sabes quem é. Sem saber quem é. Sem saber quem é. Portanto, esta pergunta, eu não sei se teria... Coragem, isso foi o Pedro Ebe. Não, 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 não. Foi o Linton, foi um teclista, ele vai-te fazer a pergunta. Não gostava de estar no rádio. Pedro! Foi. Pronto, qual é a posição, a posição sexual que mais gosta de... Pronto, durante o ato. Durante o ato. Portanto, eu gosto de ficar por baixo. Gostas de ficar por baixo? Eu gosto. A visibilidade também. É muito bom. Toda a visibilidade que nós temos. Exatamente, acho a mulher o ser mais magnífico. Concordo contigo. E belo, portanto, é de admirar não só estar ali a usufruir e a desgostar a situação, mas visualmente ver. É mais bonito. Gosto. Ele também disse que era... Ai, não, ele era por cima. Não era? Não sei. Era, e era. Ele era por cima. Ele era por cima. Essa pergunta podia ter ficado para o final, que isto agora já assim ao início, tal. É pá, pois, é pá que é cedo. Crianças saiam. Mas ninguém sabe, ninguém sabe, nós não estamos a sair assim diretos, diretos, diretos. Ele foi sutil, ele foi muito sutil. Ele não vai ser exa, mesmo. Exatamente, podia, exatamente, exatamente. Sérgio. Ok. Desce um. Conheço-te há relativamente pouco tempo. É verdade. Há um ano, pá, aí? Que nós nos conhecemos. Vai fazer agora um ano, ou fez agora um ano. É pá, aí? Eu não... Mas não, vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Aí disse 5 de outubro, 4 de outubro. Exatamente, sim, 4 de outubro. Aliás, antes, acho que tu tiveste um fim de semana antes desse directo que nós fizemos, que foi esta sala de ensaios. Foi, foi exatamente. Foi uma semana antes? Foi uma semana antes, por exemplo, este lá no sábado de manhã. Exatamente, exatamente. Mas eu já te conheci antes. Eu, salvo erro, se tu fostes tocar com a banda red, em chufãs, tu eras o baixista e vocalista, tenho quase a certeza que eras tu. Tu fostes substituir o guitarrista àquele que parecia o Steve Vai, não foste? Foi o que foi a seguir? Não, 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 não. Os red começaram com o Chico, com o João, o Pedro, o Voodoo, o Hebe e um rapaz que é o Chico, também um músico excelente ali da zona de Viseu. Ele teve apenas 6 meses na banda. Era muito complicado a viagem, vir aqui para baixo, tocar aqui. E, pronto, na altura a banda fazia mais o circuito de pares. Eu, entretanto, a formação de Medina acabou. Exatamente. E, pronto, e eles vieram-me buscar. E, pronto, depois conheci o Hebe, o Voodoo e depois, pronto, foi... Não fui o primeiro, fui ali o segundo, mas, pronto. Mas eu acho que foste. Antes daquilo começar, pronto, foi a partir daí. Era uma grande equipa. Eram três pessoas, o que não foi, eram quatro. Eram quatro. Sim, 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 com o Pica. Mas, sim, foi... Não sei agora se foi em Espanha. Eu acho que te conheci daí. Eu acho que te conheci daí. Tocávamos muito. Até por causa do baixo que nós falámos no início. É daí, é daí que eu te conhecia. E, na altura, chamou-me muita atenção a situação como faziam. Mas a própria banda Red chama-me uma atenção. Ainda hoje, eu disse... Sim, é uma referência, sem forma. Eu disse-lhe que Sky foi a banda que eu mais vi de sempre. E é verdade. E tu estavas lá numa das vezes. E depois vi-te a fazer o ensaio. O Berit já me tinha convidado para vos ir ver em Chufã, em Salvo Erro. Sim, vocês estiveram no 21? Ou estavam para estar? Pá, não sei. Faço-se a mínima. Eu acho que foi. A dada altura, a minha memória, eu tenho uma boa memória, mas pá, a dada altura aos nomes, já deixaram de ser nomes, passou a ser caras. Pois é. E os sítios, não faço a mínima. Mais facilmente consigo dizer... Estive lá em Chufãs, tenho a certeza, porque o nome não me é estranho. Mas se me disseres alguma coisa que aconteceu lá, isso vou. Agora pelo nome já... Pronto, e eu estava para vos ir ver, porque não conhecia, não conhecia todo o projeto, mas não pude. Acho que estávamos a tocar, sim, acho que estávamos a tocar em qualquer lado, foi. E não conseguiam. Estávamos a tocar em Mira. Era na Figueira? Era na Figueira. Pronto, era para os lados da praia. E não vos conseguiram ver. Pá, e depois fiquei muito surpreendido com o que vi, com a capacidade que tu tens, tanto o domínio do palco que tu tens, como a voz, pá. Fiquei muito, 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 mas assim muito disparado, impressionado. Estava, estava num dia mau. Estavas num dia mau? Estava, estava. Eu sei que até sei porquê. Eu sei que até sei porquê, que não interessa falarmos, mas acho que sei porquê. Mas não transpareceu, sabes? É. A nível de... A questão é conseguires manter para todos os efeitos aquilo que eu tento sempre transmitir ao resto da malta. Uma coisa que já vinha da banda red. Daquilo que nós criámos, o conceito de, pá, cada um tem que ser um personagem. Não é? E já o grande Freddie Mercury dizia, não é? Deixou-me-se-go-on-one. Deixou-me-se-go-on-one. Independentemente de como quer que estejas, pá, tens que fazer. Portanto, no mínimo tem que ser sempre bom. Exatamente, sim. No mínimo tem que ser sempre bom. Pá, agora... E foi. Acho que a diferença entre os profissionais e os amadores é mesmo essa. de quando és pró, o pró mantém a consistência. É sempre bom. É sempre bom. Agora, se estás um dia todo, somos seres humanos, não é? Há dias melhores, outros dias piores. Uns dias melhores. É excelente. Mas, no mínimo, tem que ser sempre bom. Quando é que isso começou sempre a ser bom? Lembras-te? É pá, não sei. Eu acho que tenho muito muitos. Acho que sou ainda um mero amador. Não consigo ter uma consistência tão, ou pelo menos, como eu gostaria. É treino, sei lá. É treino. Mas tu não sentes o clique de... Com isto o que é que eu quero dizer? Eu comecei a notar que ir tocar já não me trazia a qualquer custo, porque no início era muito complicado para mim. Senti a aflição, dor no barrigo. Ah, eu nunca tive isso. Pronto, mas eu tinha. É uma cena muito visceral. E depois, já começou a passar para... Vou. Percebes um automático? Uma cena automática. E eu consigo notar quando achei que, é pá, já faço minimamente bem, e quando eu ia sempre com a dúvida de tudo iria correr mal, percebes? Pá, eu nunca tive isso. Eu já nos palcos, desde miúdo, muito miúdo, no Festival da Figueira da Foz, foi o primeiro dos pequenos cantores. Estive lá, eu não sei o quê, em segundo lá, espera aí. Depois fiz ali, tenho um percurso ali em Lisboa, com Onda Choques e não sei o quê. Estiveste no Onda Choque? Não, calma, 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 que eu tenho um disco dos Onda Choque. Não, mas não gravei nada com eles. Estive lá, estive lá um ano e tal, depois fui para um outro. Calma, não saltes isso. Como é que foi a experiência? Já foi, já foi, já foi. Estás a brincar? Uma fase importantíssima da vida de todas as crianças, de Onda Choque. Tu conheces o Onda Choque? Não. Não conheces o Onda Choque? Isso é perdoável. E os Baby Rock? Os Baby Rock eu estou lá, não sei o quê. Ai, Jesus. Olha, sabes quem é a Marisa Liz? Sei. Era vocalista dos Onda Choques, era uma das cantoras. Estavas nessa fase, onde ela estava? Ô Sérgio. Mas eu era pequenino, era muito pequenino. E tu não queres falar sobre isso? Não quero, não tenho assim muitas, não tenho assim grande coisa para contar dos Onda Choques. Foi fazer ensaios, isto era como as equipas de futebol. Percebes? Hoje em dia já não há tanto isso, que são os melhores, não é? Interessam os melhores. E ali não era bem isso, havia sempre aquelas conhecimentos. Pois, como é em todo momento. Pronto. Não me senti muito bem lá. E depois fui para um outro que era os Baby Rock. E aí... O Baby Rock também acho que me lembra disso. Sim, sim. E aí fizeram coisas. Aquela, nós a pequenada temos, graças sim senhor, não andamos à estalada. É aquela música dos carecas, nós, nós os pequenos, em todo o mundo somos meios. Que gira. Isso é a tua voz que está lá? Essa, por acaso, não. Eu gravei o Socorro do Pedro Brunhosa. Porque essa música, a que tu estás a falar, eu não sei onde é que... Isso era o André, se não me engano. Eu não sei onde é que a vi. Eu não sei. Eu acho que nós, houve uma fase, tocávamos isso num medley qualquer e nos bailaricos, pá. É. Num medley qualquer e nos bailaricos. Pronto. E eu atribuí-se ao Jornal de Choque, por exemplo. Não atribuí aí. Mas eram os Baby Rock, eram os dois rivais. E pronto. Depois dali, meu pai, felizmente, ganhou o juízo. Aliás, meteu-me o juízo e levou-me para o conservatório, aos 14 anos. Pronto. E depois comecei a estudar no conservatório, fiz o conservatório e... Mais tarde, a licenciatura, a educação. Mas essa paixão pela música, lembras-te como surgiu? O que é que te esportou? É pá, pediste ter dito, tinha trazido fotos e tudo. Não, o meu pai era músico. Estás a ver? Vem tudo daí. Mas bailarico ou era de... Na altura, sim, sim, bailarico. Tocava o quê? A guitarra. Boa. E pá, sempre cresci com os vinis, a dar cabo das agulhas ao pai e não sei o quê. Dois. Pronto. Pá, é isso. Sempre foi muito ligado à música e tudo isto começou com a minha professora primária. Na altura, quiseram fazer um festival da canção para crianças e não sei o quê. E depois, ah, ia sair e o pai dele era músico. Portanto, deve cantar bem. Exatamente. E pronto. E fui. E ganhei aquilo. Depois o prémio, na altura, era uma apresentadora de um canal de televisão... Da RTP1. Não sei se te recordas de um programa de manhã que era uma tipa que metia... Antes dos desenhos metia num robô grande, na boca. Pronto. E tipo, apá, levem o miúdo aos pequenos cantores. Pois foi aos pequenos cantores. E pronto, ganhei o prémio de melhor música. Fiquei em segundo lugar. Pronto, e depois foi a partir daí, onda choque. Não sei o quê. Pronto. Depois conservatório. Depois conservatório. Fiz o percurso no conservatório. Aos 21 anos, vim para Coimbra. Não segui o superior no conservatório. Vi para Coimbra tirar um curso de educação musical. Pronto. E depois, o que é que eu posso dizer? Quando cá cheguei, na primeira latada, vi um grupo de baile a tocar, que era o Meidino. Exatamente. O Meidino era o único grupo aqui na zona que fazia latadas. Apá, e tocava um reportório. O Meidino era realmente alguma coisa diferente. E quando o pessoal... Apá, recordo-me daquela coisa. Estava a entrar e os gajos estavam a tocar Bon Jovi. E era um dos grupos que eu gostava muito na minha infância. E, apá, isto é um grupo de baile de fogo. Fantástico. Pronto. E ficou... Entretanto, apá, com conhecimento, já não me recordo... Ah, porque havia um tipo que morava comigo, que era da minha turma. Estava num grupo ali em Mortágua e o patrão comprou um outro grupo de baile, que era o Fox. Fox, sim. Eu lembro-me do Fox. Pronto. E eu fui para lá, para o Fox. O Fox era de Mortágua, não é? Não, o Fox era de Aveiro. Aveiro? Era. E eles tinham uma banda que era o Contraste, acho eu. E ali só tocava música portuguesa. Ali de Mortágua. E o dono comprou o Fox. Eu fiz um ano, uma temporada, um verão, com aquela formação. Depois daquela formação, ele partiu aquilo e meteu uma formação nova. Eu tornei-me diretor musical daquilo. Pronto, fiz logo aquela coisa. Os reportórios e não sei o quê, aquilo que eu achava na altura. Mas, pá, nem cheguei a entrar no verão. Na altura o Meidino veio-me... Aliás, o Mega. Descraste a cantar nos Mega? Não. Vou mandar um grande abraço aqui ao Lino. Ao Lino. Pá, gosto muito do Lino. Já trabalhou com o Remember, mas eu acho que ele ficou um bocadinho chateado comigo na altura. Porque tínhamos acordado de fazer o casting para... Eu ligou-me para fazer o casting nos Mega. Opa, e no dia antes o Voodoo, o João, vem falar comigo. É pá, Meidino. O que eu queria não era a questão de montar e nada disso. Passa-me ao lado. Era a questão das queimas. Eu queria tocar para um público daqueles. Eu queria tocar para 30 ou 40 ou 50 mil pessoas. Isso era a minha. Pronto, e fui para o Meidino. Pronto, depois no Meidino, Banda Red. No Meidino tiveste quanto tempo? Meidino, portanto, talvez 3 anos. Fizemos 3 anos daquilo. Eu, entretanto, depois de sair, com o Banda Red, Meidino não tocava muito. Mas a Banda Red começou, aliás, o Pedro disse isso no último ano colativo, nós tocámos 193 vezes. Havia dias que nós... Eu recordo-me uma vez, o Pedro, não sei se falou nisso, acho que não. Tocámos da parte da tarde em Viseu, à noite em Cantanhedo, ainda fomos para a Sertã, às 3 da manhã. Tocaram em 3 sítios. 3 sítios no mesmo dia. Nós fazíamos isto imensa vez. Duas era... Era... E eu, na altura, nós só tínhamos... Nós fazíamos assim, nos Red, na altura, tiramos um fim de semana. Nós só via um fim de semana que não tocávamos. Mas neste não vamos tocar. Por mês. E, na altura, a primeira coisa a retirar, para ver se tinha algum tempo, era mesmo o Meidino. Também porque o Meidino também deixámos de ir a alguns... As queimas já era muito raro. Portanto, aquilo já não fazia muito sentido para mim, a nível musical. No Red, fiz ainda mais um... Pá, depois chegou uma altura de saturação. Era muito, pá. Era... Era mesmo muito. A criatividade já não... Já não há espaço. Pá, estava esgotado. Mas era um... Foi um projeto que eu... Pá, amei participar. Aquilo era... Era fantástico. Pois é. Era uma equipa. Eu... Nós os três, na altura, aquilo era... Nós olhávamos já... Já sabíamos o que é que não pensava. Já sabíamos... Ok, o que é que ele vai fazer. Já sabemos por onde é que vamos. Nós improvisávamos. Era um conceito que é o bandstand. Sim. O bandstand. Fazer stand-up comedy com música. Foi muito fixe. No caso, foi uma experiência muito boa. Na altura dos Maidin, ajuda-me. Porquê? Eu esqueci de me perguntar isto ao Pedro. Os Maidin, inicialmente, eram do Zé Gonçalves. Era do Zé Gonçalves. Recordas-te? Aham. Depois quem a comprou? Eu já não apanhei isso. Aquilo era do... Acho que era do Zé Gonçalves, sim. Depois o Rui comprou aquilo e aquilo ainda... O Rui, que era o sócio do Zé. Que tinha uma banda de baile. Como é que ele se não era? O Rui era o... Era da Nadia. Daquela zona da Nadia. É pá, é... O Rui, peraí, agora está-me a faltar o nome. Era uma grande banda, pá. Com o Veras. Aí, a Poças. Que eles alugavam o som e tudo. Esse Rui. Sim, sim. É o Rui Silva. Estamos a falar do Rui Silva. Da Stage Land. Ah, o Rui? Era. Ele é que comprou o... Sim, sim. Não, sério. Na altura ele tinha uma empresa de som. É pá, eu não sou tocado, portanto não sei muito bem a história, mas... Ele tinha-me na altura, acho eu, a Pro 2. Era o Starachique. Ele tinha o Starachique. O Rui, sim. O Starachique. Era isso. Ele comprou o Made in e aquilo foi muito bom na altura dele. Pensei que tivesse sido... Havia um Rui, que era... Acho que era Rui, que era sócio do Zé. E eu tinha ideia que tinha sido ele a ficar com aquilo. Também tinha uma banda de baile e também alugava som, que fazia na altura. Ele alugava som para o Gittagda, não. Para ali, para a Feira do Vinho e da Vinha da Nadia. Pá, não conheço. Esse não estou a ver. Sei que, portanto, era do Rui Silva, sim. Não sabia. Não sabia que o Rui tinha ficado com a média. Ficou dur. E durante muitos anos. Durante muitos anos. Pois o Rui é um empreendedor. Ele já o Starachique que ele marcou naquela fase. Pá, aqueles eram... Eu acho que nunca vi. Mas eu ouvia falar do Starachique lá em baixo. Eu também nunca vi, mas ouvia falar muito. Eu ouvia do Starachique. Aliás, o Starachique foram os tipos que deram cabo disto. Porque trouxeram estruturas gigantescas. As estruturas gigantescas. Aliás, aquilo que nós temos agora, ou que tínhamos até aqui, acho que vai deixar de haver. Pronto, foram eles os pioneiros disso. A criar cénicas, momentos, teatro. Exatamente. Todos eles, pá, os gajos. Aliás, hoje tinham outro projeto à parte. Que foram o Rock Rendevoo. Os Neura. Projeto fantástico. Muita pena daquilo não ter. Acho que só fizeram um álbum. Mas muito bom. Tem aquela música. Bobby, anda cá. Isso é do Rui? Isso é do Rui? Isso é do Júnior, não é? Isso é do Júnior. Eles têm músicas, letras, pá, fantásticas, fantásticas mesmo. Que júnior. Não desconhecia. Muito bom, muito bom mesmo. Porquê é que tu achas que isto não vai voltar à situação dessas grandes estruturas? Porquê é que achas que não? Na minha opinião, há dois tipos de grupos que safam isto. Exatamente. São aqueles que têm tudo pago, não é? Ou aqueles que são pequenos. Porque grandes estruturas não dá para... Pá, dois anos sem tocar. Sem trabalho. Porque normalmente as pessoas, e as empresas são todas assim, vão fazendo algum investimento e vão pagando. Exatamente. Agora não há input. Só há output. Exatamente, não tem. Agora, eu acho que há muita coisa que vai acabar. Tenho uma previsão que acho que vai haver muitas festas. Aliás, acho que vamos retomar aos palcos alugados. Acho que isso vai, porque muitos caminhões de palco, acho que isso vai. Pá, não sei se agora talvez esteja errado e as pessoas voltem a comprar e não sei, mas pelo mercado que está aí, muita coisa à venda, não estou a ver as pessoas a voltarem. Não sei, não sei. Mas eu acho que vai haver mais mercado neste sentido, de festas que alugam palcos, que alugam sistemas de som. Aliás, já estava a aparecer imenso. É onde bandas como a minha tocam. Nós temos de sempre ter, é muito raro nós levarmos o pacote completo. Normalmente é assim. Eu fiz-te esta uma pergunta porque, o Berito, como sabes, houve uma fase que a gente conversávamos muito e ele disse-me que o teu lado empreendedor, a tua maneira de guiar o projeto, que era diferente e que o fazias muito bem feito. Obrigado, Berito. Daí esta pergunta que surgiu, a curiosidade, tentar perceber. Na banda red, tiveste alguma situação assim que fosse inusitada? Alguma coisa que... Que engraçada? Momentos que tenhas vivido que achas que fosse impossível alguém viver? Já está a pensar em 500, Bárbara, podes contar. O podcast pode ser só disso. E aí, pá, sei lá. Aquilo era uma... O red, a melhor coisa... Acho eu que eu posso dizer acerca da banda red, a melhor piada, era a maloqueira de quatro gajos. Nós tínhamos, aliás, o Pedro já falou nisso, nós tínhamos uma maneira muito própria de falar. Nós estávamos sempre na brincadeira, percebes? É sempre. Os bastidores eram sempre aquilo, pá, sei lá, a gente fazia tanta coisa, sei lá. Tanta coisa que não te sei dizer uma específica, mas, pá, era tudo, meu. Desde músicas que as pessoas pensavam que estavam altamente ensaiadas e tinham sido na hora. Olha, uma cena. Ok, posso te contar. Uma vez fomos tocar, eu esqueci-me do baixo. Boa. Boa. E eu, na altura, como dou aulas, às vezes havia dias que não conseguia sair com eles, então ia ter com eles. Então o Pedro era, pá, pá, Sérgio, pá, pá, baixo e não sei o quê, pá, pá, é pá, não há problema, meu. Eu ali no Avelar, vou até Santarém, vou lá buscar o baixo e vou ter com vocês. Vou para baixo, chego a casa, bem, não vou lá chegar à altura de jantar. Minha mãezinha tinha feito ali uma supinha da pedra, supinha da pedra, bota para cima, chega, vou passar a leria o baixo. Esqueceste outra vez? Estás-lhe faz a sério, hein? Tipo, parar em Coimbra ou um tipo de limpo se não o vais. Ó pá, sei lá, tanta coisa, mano. Aquilo era uma aventura, era mesmo uma... E era isso que eu gostava, porque aquela maloqueira passava para cima do palco, aliás. O projeto assentava muito... Nós tínhamos uma coisa muito estruturada. Sim. Tens sempre que ter. Sim. Bem, um guião, não é? Mas depois era excelente tu teres. As músicas não eram tuas, não é? A roupagem... Mas vocês tomavam-as para vocês. A roupagem era nossa, portanto isso era ensaiado, mas depois a forma como tu apresentavas as coisas, havia sempre coisas iguais, não é? Sem dúvida alguma, mas havia muita liberdade para a tua criatividade, a tua... a nível de representação. Porque aquilo, para todos os efeitos, éramos ali, foi onde eu fui mais ator, era ali, era fazer às vezes piadas, que já dizíamos aquilo há não sei quanto tempo. E as pessoas, é pá, isto surgiu aqui, pois foi, 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 não. Foi muito bom, foi muito bom, muito bom. Mas e situações com o público, coisas que... inusitadas, que não estavas à espera que acontecessem? Pá, sei lá. Do quê? Pá, sei lá, mano. Olha, ok, isto acho que não aconteceu... não, aconteceu com os Red, já não me recordo. Acho que foi com o Red e depois no outro, e viemos tocar em Coimbra. Estávamos em Bragança e eu, boa noite Coimbra. Ui. Cheguei em Coimbra, boa noite Bragança. Trocaste os nomes. E o público, como é que reagiu? Ah, isto depois, o pessoal... Está tudo bom. Está tudo bom. Bom, isso aconteceu. Pois isso podia acontecer, como fosse este tanto espetáculo, vocês chegaram... Na altura era muito complicado às vezes mudares o chip, sem dúvida. O Red exigia muito mais. Estás muito mais exposto. Era muito mais, emocionalmente, muito mais desgastante. Mas foi a banda onde tu tiveste mais trabalho, a banda onde mais... Trabalho é relativo. Em termos de tocar. Sim. Isso, sem dúvida alguma, foi o Red. Na altura, eu o Red acho que até na altura tocávamos... Agora tem outro tipo de espetáculos, não é? Eu saí na altura que o Red estava a fazer as queimas. Foi o primeiro ano de queimas que nós fizemos. Acho que o Red subiu, não é? Agora já há mais festas, mais coisas. Nós na altura tínhamos esses espetáculos todos, porque também tocávamos ainda muito no circuito de bares. Mas é natural. Quando não tens um espetáculo grande, fazes sempre... Sim, sim, sim. Tínhamos sempre não sei quantas bares em lista de espera. Na altura era diferente também, eram tempos diferentes. Hoje não há tanta música ao vivo. Pois, hoje é mais difícil. É muito complicado, sim. Tu, a nível de... Tu, como Sérgio, nunca chegaste a editar alguma coisa? Chegaste a fazer algum projeto? Pá, estou a nível de originais. Há de sair alguma coisa, entretanto. Há de sair alguma coisa, entretanto. Mas estás a fazer, né? Pá, honestamente, ainda não comecei a gravar. Estava agendado para o ano passado. Mas eu tenho assim um feitiço muito... Muito... Muito vincado. Muito vincado. E eu quero fazer um álbum, quero contratar músicos e os músicos têm que ser pagos. Ponto. São meus amigos, não interessa. Os músicos têm que ser pagos e ponto final. Portanto, eu quando tiver as condições financeiras para fazer um álbum como eu quero, tenho que ter. Sim, e acabou. Mas já tens tudo pensado a nível... Já tens letras, músicas, já tens... Isso dá muita coisa. Tenho que fazer materiais dos últimos anos. Também estou a tentar... O problema disto, de um gajo... Eu notei isto, e é um conselho que dou a quem faz música e está a começar a dar os primeiros passos na música. Todos nós aprendemos e crescemos a tocar coisas dos outros, não é? A estudar. A estudar. O importante é estudar e é bom passar também pela parte dos covers, sem dúvida alguma. pá, mas desliguem-se disso. Eu, eu, é curioso, porque eu gostava de falar da voz, eu não sei o quê, pá, eu tenho... Eu vou-te dizer honestamente, eu não tenho ainda uma... não sei qual é a minha voz. A tua voz tem uma extensão tão grande que o timbro muda. Percebes o que eu quero dizer? Se tu ouvires... Eu ouvi António Varações, deixa-me tentar calcular aqui duas. Foi António Varações, eu ouvi no António Varações e foi numa outra... Foi para o Paul Reign, se calhar? Não. Não, não sei se foi. Mas sabes que isso tem... Isso tem... Tens razão, mas isso também tem a ver com outra coisa. Isso tem a ver com a técnica vocal. Porque tu, quando cantas, eu tenho uma escola muito americana de canto, cantamos essencialmente coisas muito, muito inglesas e as vogais são muito mais fechadas do que nós somos muito pá. E é muito complicado atingir coisas mais agudas com a boca aberta. Por exemplo, o nós é ó e não ou, ou projetas muito melhor. E quando cantas em inglês, eu, por exemplo, tenho mais facilidade em cantar coisas mais agudas em inglês do que propriamente em português. Mas a questão não é essa. A questão é, como eu tento sempre fazer e tenho feito ao longo dos anos essa representação e acaba por ficar na voz, de fazeres vários tipos de voz, um bocado como Carlos Pereira, não é tanto, ele é um senhor. Mas tanto, já cantei tanta coisa de outras pessoas, que há aluguros no caminho, perdi a minha. Perdeste o teu próprio timbre, sim. Percebes? Um bocado também, por culpa minha, porque acho eu, podes ter isto como trabalho, mas se tiveres sempre de volta das tuas coisas, eu, a dada altura, também deixei um bocado. Agora, há uns anos para cá, voltei a retomar, a escrever outra vez, a compor e pronto. Tu tens muita coisa composta? Tens muitos temas compostos? Alguns, sei lá. Não sabia que... Sei lá, há alguns anos ainda perdi algumas coisas num computador, mas também vamos mudando. Há às vezes um bocado para mudar, ver como é que tu evoluís a nível de escrita. Também ainda não sei o caminho, a sonoridade que quero. Estás a ver? Uma coisa é tu compores, outra coisa é produção. É gravar-se e ter-se. E acho que nós não temos, em Portugal não temos assim um grande leque a nível de sonoridade. Acho que nós ainda não evoluímos. Lá fora tens muita coisa, pá. Concordamos. Temos muita coisa. Isto tem a ver, atenção, temos excelentes músicos, excelentes produtores. Nós somos muito pequenos. É um mercado muito pequeno. Tenho até vindo a conversar com uma alta que está no campeonato A e eu digo, pá, nós temos muita falta de músicos, temos excelentes músicos, pá, eles tocam tudo. Nós temos músicos que tocam... Só que a questão é essa. A educação, o teu percurso como músico de crescimento, faltam-nos os barras, percebes? Tu lá fora tens licenciaturas em blues, tens licenciaturas em soul, tu vais aos Estados Unidos e eles têm. O que é que é deles, não é? Tens o country, tens o soul, o R&B, bebop, não é? Mais na onda do jazz, rock, vem muito lá. Nós continuamos com o fado. E clássico. Clássico é igual em todo o lado, mas... Sim, mas o que dão no conservatório é clássico. Já tens agora algumas coisas na área do jazz. És mais, já tem. Mas basicamente é isso, estás a ver? Fica clássico, jazz, e não há mais, estás a ver? E tu tens muita malta. Acho que o português é um, pá, aquele que carrega-se às mangas e vai. Temos excelentes músicos que tocam, pá, vários estilos, mas não é de raiz, percebes? Não é aquela coisa. E depois falta este tipo de criatividade, porque depois tu tens um tipo que é capaz de fazer a produção para o, sei lá, o Zé, e depois o José Cid, sei lá, a seguir vai para o Daniel não sei quantos, depois vai para a Áurea, é o mesmo, estás a ver? Sim, 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 sim. Acho que cada um, cada produtor deve ter a sua área. Quer dizer que havia um especialista, percebes? Exatamente, um em blues, um em funk e outro, percebes? Uma das coisas que agora aí estão nos quatro e meia, pá, fantástico, o álbum é fantástico, já nota-se ali, pá, não sei quem foi, sei que o Janela está lá, o Pedro Janela, e deu-lhe ali uma vida com cordas. Acho que o João Só é um gajo que tem uma visão, já há um bocadinho à frente daquilo que se está a fazer agora, estás a ver? Já está, acho que está a desenvolver, e o Márcio por trás está também a bater luz ali, mas mesmo assim acho que faz falta de haver mais gente assim, sabes? Sim, sim, sim. Mais gente, porque nós, pá, para crescer e não crescermos dentro daquilo que é nosso, estás a ver? E não importar coisas em modo cópia, depois às vezes só soa, na minha opinião, um bocado ridículo. Sim. Porque estás a ver, tentas copiar uma coisa que nunca, é como os anos 80, estás a ver? Sim, 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 sim. Claro, nós nunca tivemos aquilo, em Portugal tivemos ali, ah, os rões do mar, os cientizadores, ah, pronto, mas acabou, ficou. Isto passa tudo por educação, por incrível que pareça, educação. Faz falta haver mais educação certificada, não só nos cursinhos de YouTube e não sei o que é que nós, ou tocarmos, faz falta haver pessoal mais especializado a dar as coisas. Onde é que vem essa culpa? De onde é que achas vem de... É pá, isto vem, isto vem, isto vem da forma, isto vem da cultura, não é? Isto vem da cultura, isto vem da cultura. Quem manda na cultura deve pensar nisto, deve pensar para onde é que quer que a cultura vá, como Ministério da Educação. É como, por exemplo, as escolas. Repara uma coisa, todos nós aqui tivemos educação musical, eu sou professor de educação musical e digo que nunca na vida irei dar educação musical. É horrível. Perguntas a toda a gente, o que é que te lembras da educação musical de quinto e sexto ano na escola? Flauta, viste? Flauta. E tocar o quê? Titanic. Percebes? Ou do Remifá. Estás a ver? Percebes? E isto vem de gerações e gerações. Tens malta com 40 e tal anos que tem o mesmo discurso do que os miúdos hoje com 15. Estás a ver? Portanto, alguma coisa... Tem-se melhorado. Sem dúvida alguma. Mas a música na escola para já começa por criar sensibilidade e criar público. Criar, trabalhar os ouvidos para ouvirem coisas diferentes. Odécio, eu estou só para aqui a falar tudo. Estás a olhar para mim. Mas tem razão, tem razão. Eu concordo contigo em tudo o que estás a dizer. Deixa-me dizer-te, esta... Eu tenho que dizer isto. Há uns meses atrás... Há uns meses atrás, não, há uns anos. Há uns dois anos, talvez três. Fomos ver... Eu é raro ir ver Malta. Também não tenho assim muito tempo. Mas fomos ver uns amigos ali a Coimbra. Estávamos a falar com os músicos, não sei o quê. E eu saio-me com esta. Que era... Isto por lei, na minha opinião, por lei... Isto é um bocado... É uma barbaridade, atenção. Mas peço que... É a tua opinião. Peço que vejam... Isto é uma barbaridade aqui o que eu vou dizer. É claro que não podemos cortar a liberdade de expressão de cada um. Mas pensem um bocadinho nisto. Se por lei, cada banda de covers fosse obrigada a tocar 50% do seu repertório originais, imagina o impacto disto. Neste momento, o que é que tu tens nos circuitos? Que há mais música ao vivo, onde as pessoas têm uma proximidade muito maior com o artista. Toca chutes, toca chutes. Toda a gente toca a mesma coisa. Muita gente tocar exatamente a mesma coisa. Tu tocas um bocadinho alguma coisa fora da caixa e já estão a dizer Não pá, toca chutes e não sei o que eu, ou toca não sei quantos. As pessoas não estão dispostas a ouvir. E se tu tiveres um ouvido trabalhar disposto a ouvir coisas novas, há mais mercado. Há mais mercado para toda a gente. Há mais artistas. Há mais... Percebes? E isto é uma coisa ridícula. É claro que nunca pode acontecer. Mas se houvesse essa vontade de receber algo diferente por parte do público... Pessoal, então nós começamos a tocar porquê? Foi para tocar músicas dos outros? Não, não. Foi para tocarmos coisas nossas. Isso não concordo contigo. Mas é preciso haver alguma receptividade do outro lado. Ouvi coisas novas. Mas sabes que eu acho que o problema está... O problema começa grande parte pelas televisões. E pela forma como o Estado deixa com que as televisões guiem o nosso ouvido. Mas sabes que isso sempre foi assim, Odécio. Isso sempre foi... Olha, isso sempre foi assim. Há um artista... Há um artista... Isto que eu vou dizer está no YouTube. Há um guitarrista muito famoso que é o Frank Zappa. E ele conta uma história que... Mais ou menos assim. Que quem deu cabo da música toda foram os hippies. Estás a ver? Ele dizia assim... Até aos anos 70, os donos das grandes editoras eram velhos. E quando aparecia algum... Olha, o Jerry Lewis, todos esses gajos... Apareciam... O B.B. King. Os gajos, apareciam uma coisa diferente? Bora. Vamos gravar. Vamos fazer 500 vinis. Depois, o que vem disso assim? Não era como hoje. Sim, eu sei. Eles iam fazendo... Ok. Vamos fazer. Para se vender, voltamos a fazer mais. Mas havia esta disposição. É uma coisa nova. Pá, isto tem groove. Não é? Bora gravar. Quando chega ali dos anos 70, os primeiros hippies começaram a servir cafés lá nas editoras. A assistirem às reuniões. Começam a mandar os primeiros bitites. Ah, isso agora não... O que a malta ouve não é isso. É isto. E aí a música mudou. Passa a ser... O artista deixa de ser uma expressão dele próprio para o público. E tu, se te identificares e gostares daquela forma de expressão, compras. Para começares a fazer música para aquilo que se está a ouvir. Isto é muito, é muito importante. Estás a ver? Esta é a questão. Nunca nos podemos esquecer que a música, ou qualquer tipo de arte, eu tenho algumas discussões neste sentido com alguns alunos meus. A música, ou qualquer tipo de arte, é um veículo de expressão do ser humano. Ponto. Concordamos. Tu tens um programa de computador com uma série de samples e loops e não sei o quê. Arrastas aquilo para o timeline e aquilo... Pá, tem ritmo, tem alguma melodia, pode não casar, mas não interessa. Está ali. Até podes ter ali um programa que amete aquilo tudo na mesma tonalidade e aquilo até soa como músico. Isso não é música, pá. Concordamos. Isso não é música, isso não é teu. Hoje podes fazer sonoridades da mesma forma que jogas um jogo de videoclube, mas isso não é música, pá. Música é uma expressão tua. Não é? Não me venham cá dizer, ai, aquele quadro tem branco e com risco. Não, isso é uma ideia original. Isso é uma ideia. Alguém teve ali uma ideia. Isto é uma ideia. Eu também posso ter uma ideia para um livro que eu qualquer dia vou escrever. Tu pegas em todas as palavras que há na língua portuguesa e pontuação e tudo, metes em papelinhos, tudo, pata, pata, todas. Exatamente, sim. Conjugação de todos os verbos dentro do papelinho. Tudo para dentro de uma caixa e vais tirando. Um papelinho. Vai escrevendo. E escreves. Para outro papelinho, escalha e fazes um livro de 300 páginas. Podes chegar ao final de um livro de 300 páginas e não tens duas palavras que casam. Casar. Isso é literatura? Não, não, não. Não é? Isso é uma ideia. Exatamente. E nem uma ideia é. E nem uma ideia. É uma sorte. É uma ideia para alistar, não é? Para mim, a música é isto. A música, falando na nossa área, é uma expressão. Estás a ver? É uma expressão. Isso deixou-se um bocado de fazer. Sempre e sempre houve. Estas coisas que tu estás a dizer das televisões e do poder das editoras e tudo mais. Eu acho que hoje, hoje há mais facilidade e tens muitos artistas hoje em dia que vieram cá para cima pela escolha do público. Pelos YouTubes, por sei lá, para agora tu podes estar, tu lanças qualquer coisa, pode acontecer. Antigamente não era assim. Sim, mas também tens muito problema com a situação do YouTube e com a situação do Facebook. É fácil criar um artista e um artista, o que é que é um artista? Como é que podem considerar, por exemplo, epá, ao fim de 5 e 6 discos, como é que mesmo assim ainda te podem considerar artista? Entendes o que eu quero dizer? Ainda te podem considerar? Sim, como é que podem considerar? Eu conheço, eu tenho um estúdio, como sabes, já gravei uma série de pessoas aí que são consideradas artistas. E de facto são artistas na arte de conseguir... Entendes o que eu quero dizer? Não precisa ser tão explícito. Porquê? Porque eu acho que o público está muito recetivo a isso. As pessoas, infelizmente, gostam de muito pouca qualidade. Porque é o que lhes é incutido. E é incutido desde a raiz, desde a situação da flauta, por exemplo. Começa com uma coisa muito simples. E não estão habituados a ouvir nada, percebes? É pandeiretas e bombos. A questão das escolhas musicais de cada um, da forma de cada um se expressar, pronto. Isso vale o que vale. Eu conheço muita boa gente que gosta de música mais popular, mais não sei o quê, que também ouve outras coisas. Aliás, conheço, tenho uma amiga minha que, tipo, ela só ouve porcaria na minha ótica. Na minha, para mim. Mas tem outro lado também. Pronto, ela consegue, ok. Isto é para quando eu vou fazer limpezas. Eu acho que toda a música tem o seu espaço. Tem a sua função. Mas há música popular com qualidade e há música popular sem qualidade nenhuma. Porque hoje consegues fazer um artista sem nada. Um artista, um cantor, um gajo que diz, eu já tive aí casos que pedi para falarem. E depois com o Melodyne pô-lo a cantar. Porque se ele fosse a cantar, era pior para tentar afinar aquilo. Então tens os grandes dedos. Percebes o que eu quero dizer? Sim, mas amigo, mas isso sempre, hoje é mais fácil conseguires esse tipo de situação, de situações, até porque tens mais tecnologias, não é? Hoje a fazer um cartaz é muito mais fácil. Tudo, é tudo, tudo muito mais fácil. Mas há muita qualidade. Isto há sempre. Quando há mais bem, também há mais mal. O Spotify para mim, o Spotify e a Apple, para mim é fantástico. Só é pena os artistas ganharem tão pouco. Porque isto é, ouve, nós na altura tínhamos ali os CDs ou os cassetes e ainda tive um carro com cassetes. Eu ainda tenho um carro com cassetes. O gajo tinha que fazer ali as mixtapes, não era? E tu ficavas limitado. Eu recordo-me que apareceu as primeiras bolsinhas com CDs, que a gente podíamos meter CDs lá dentro. E depois começava a gravar CDs, a meter as músicas que querias. E apá, aquilo era um mundo. Agora, eu ouço tudo aquilo que eu quero, quando eu quero, percebes? Isso é espetacular. Mas não achas que se perdeu a magia? Que se perdeu alguma coisa com isso? Não se perdeu nada. Eu acho que há mais liberdade. E liberdade nunca é pouca, percebes? Acordamos com isso. Há muita coisa, e há muita coisa boa lá fora, pá. E cá dentro também há muita, há boa música, pá. Olha, há aqui uns amigos, alguns que pertencem aos do Rock Luso, um grande abraço para todos eles. E um grande abraço para a malta dos Balbúrdia, que são aqui de Sor. Pá, ouve, ouve, fantástico, pá. Fantástico. Como é que se chama? Balbúrdia. Ok. Estás a ver? Pá, e a pena aquilo não, pá, pronto. Não está, não... Mas nunca, ninguém te diz que daqui a um ano ou dois não faça um clique e alguém ouça aquilo e vá. Pá, eu acho que se faz muita boa música, a nível mundial. E o facto de teres mais tecnologia, as placas estão a serem muito mais baratas. Há muita coisa, olha, olha o Jacob Collier, não sei se o conheces, é o Mozart dos nossos tempos. Aliás, eu acho que ele é o Mozart elevado a 10. Um gajo fantástico e ele ficou fantástico, chato com os proms, que é um evento ali em Inglaterra. Ele... Não, um japonês ou qualquer um. Não, 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 não. Ele acho que é em inglês, é em inglês, é em inglês mesmo. É em inglês, sim. Pá, ele tem um álbum que é o In My Room. Ele é multi-instrumentista, mas se ficas doido com ele a tocar tudo e uma barra... Não há, acho que não conheço ninguém, pelo menos no mainstream, tão bom como ele em música, em harmonia e tudo. É pá, é mesmo um crânio, é tipo um Einstein da música neste momento. Pá, ele fez uma... Os primeiros álbuns, aliás, eu faço ainda muita coisa no quarto dele. É um puto novo, pá, tem 28 ou 29 anos. Boa. Pá, e tu vêes... Isto, a tecnologia é sempre boa. Estás a ver? E acho que o especial não se perde porque há mais forma do verdadeiro especial estar cá para fora, ou pelo menos ficar registado, sabes? Agora, tudo o resto são outras conversas, desde editoras, não sei o quê, são outras conversas, não é? Passava muito mais... Desculpa interromper. Fala, fala. Passava muito mais aquilo que nós estávamos a falar, criar boa educação, criar incentivos para a cultura local. Ainda agora, nós vimos, nós estamos aqui na pandemia e há aqui estes apoios e não sei o quê, de concertos e não sei o quê, e são os artistas, o Pedro falou nisso. Lá está, se nesta altura não há sequer a visão, porque nós, todos nós, como contribuintes, estamos a pagar por isso, pronto, são apoios, mas acabamos por pagar todos. E eu acho bem que se faça. Não vem, forma alguma, resolver o problema da cultura ou dos espetáculos. Sim, sim, sim. Porque isso é uma migalha naquilo que se faz durante o ano. E pronto. Mas é para os artistas, quer dizer, os grandes artistas, não é? Porque o grande problema neste momento, na cultura, tem a ver com o pessoal que vive mesmo disto, que ele ganha sem pausa, ou percebes? O problema está aí. Ah, sim. Não é no artista. Não é no artista. Na minha ótica, não é? Não, e é verdade. E estamos a pagar por concertos, que podiam custar 15 ou 20 mil, o dobro. Direitos de Autor, Streamings e não sei o quê, para quê? Para um público de 400 pessoas? Então, se vamos ter um público de 400 pessoas, porquê é que não vamos dar poder, não é? Ou mostrar aquilo que os distritos têm, percebes? Mudes a tocar, porque temos que fomentar este tipo de coisas. Na tua altura e na minha altura, que somos uns dinossauros ou não? Quase. Somos jovens, somos jovens, somos jovens. Somos um velho e idoso. Quantas bandas de garagem havia na tua zona? Havia a minha. Só? Só. Pronto, mas não havia aqui à volta? Não. Pai, eu na minha terra, que era uma vila, havia quatro. Na minha altura, quatro. Eu hoje não conheço, pá. Eu não percebo nós. Mas pronto, estás a ver, faz falta este tipo de coisas, para haver uma montra para novos projetos, para novas coisas. Mas nem precisava, para ser para novos... Olha, situa-te aqui na minha aldeia. Nós, como sabes, vamos fazer aí uma live. Eu disse, não disse no início. Tínhamos a ideia, nós fizemos uma série de lives aí, não sei se, deves ter visto a da Stage Lamp, que tivemos mais ou menos na mesma altura. Sim. Depois fizemos uma outra aqui, aqui à frente. Depois estávamos a fazer uma de São Martinho, no quintal, que íamos montar uma série de... Íamos montar um painel LED virado para o céu, íamos ter uma série de drones, e havia sempre muita filmagem aérea, que não nos deram autorização, e depois fizemos a live de passagem de ano. Nós agora, porque acho justo, porque acho justo, e friso disso, acho muito justo, a Junta de Freguesia se preocupar connosco. E quando digo connosco, digo que se houvesse, como disse de mim, e para tudo situares, tentaram nos... Pediram para nós virmos aqui tocar, e pediram-nos preço para uma festa. Há dois anos. Foi há dois anos, não foi Catarina. E eu tinha como ideia... Há aqui um senhor que toca acordeão, que não sabe quando é que volta, ou se algum dia volta a tocar acordeão pela idade que tem, e por todas as dificuldades, o homem tem 90 e qualquer coisa. E a minha ideia era fazer-lhe uma última homenagem, quando não devia ser eu. Não sei se me fazes entender. Ah, sim, pois. Entendes o que eu quero dizer? E nós mandámos um pedido para tentarmos fazer aqui uma live, e a ideia era fazermos, depois transformarmos na live, polo sobre rodas, ou seja, fazermos espetáculos sobre rodas no Conselho. A resposta que nós tivemos foi zero até agora. E depois, metem na publicidade deles, porque depois eles, agora como autárquicas, eles meteram na publicidade, apoiámos muito tudo o que era cultura na nossa religião. Eu não sei que cultura é que apoiaram. E é o país em que nós estamos. Eu percebo e concordo com tudo o que tu disseste. E quando digo a mim, digo o que tu disseste. Se houvesse esse senhor, havia de andar a tocar. Se ele quisera, percebes? Se houverem miúdos, e há miúdos aqui a aprenderem música, darem-lhes espaço para apresentarem o que estão a fazer. Claro, sim. Percebes? Não dão. Não dão. Isso vai muito município para município, mas em grande parte eu acho que é isso. Porque, voltando ao início da conversa, isto tem tudo a ver com começar a treinar o ouvido das pessoas, do público. Estarem mais dispostos a ouvirem coisas novas, estás a ver? Isto tem tudo a ver com isso. Tu vais à Grécia, os gajos são altamente nacionalistas em termos musicais. Aquilo é muito... Tu abjardas. Aquilo não entra lá muita coisa. Aqui é 70% ou 80% de música. Pronto, acho que esta coisa é uma coisa para pensar. Isto são coisas que demoram anos a mudar. Acho que as coisas estão muito melhores do que eram há alguns anos. E atenção aquilo que há pouco que eu falei da educação musical. Só acho que ainda há uma grande margem para progredir. Eu acho que essencialmente a música nas escolas é mesmo isso, é formar público, estás a ver, pelos despertos. Pai, eu posso não ouvir música clássica, mas se vem uma orquestra à minha terra ou à minha cidade eu vou ver. Sim, claro. É mais um bocado neste sentido. Pá, pronto, e é isso. Então, mudando de assunto. Bora. Como é que tu, como é que nasceu a situação do Remember? Pá, os Remember... É um projeto teu. É, pá, não, assim, não é bem, não posso dizer que é meu, meu, meu. Mas foi-te o que idealizaste. Sim, aquilo, vou-te contar a história, aquilo, portanto, eu saí do Medino, saí do Red, tive dois anos sem tocar, depois entretanto o Pedro e o João saíram do Medino ali antes do verão e o Rui ficou ali um bocadinho, o Rui sei lá, ficou ali, pronto, sem formação antes de um verão e eu fui, eu fui, pá, fui desenrascar aquele verão. Pá, depois é pá, vá lá, vamos fazer mais um, não sei o quê, vamos... Nós, na altura, quando eu saí do Medino, já, o Medino já tocava algumas coisas antigas, um bocadinho diferentes daquilo que nós tocamos. Era um outro tipo de oitentas, se bem que há algumas músicas, o Enola Gay, ainda lá estava, o Celebration, se não me engano, mas era, acho que era isto, ou pouco mais. Mas havia outras músicas da anos oitenta. Pronto, e eles mantiveram aquilo, eles mantiveram... O Joana Give Me Hope, é pronto, não era, não é, sei lá, peraí, trinta por cento do reportório, se calhar. E eles mantiveram aquilo, nós fizemos aquele verão ainda a fazer aquilo e depois, ok, vamos ficar mais um ano e eu, na altura, disse à malta, pá, vamos fazer isto nos bares, a sério, mas tocar antes oitenta de uma maneira diferente. Na altura éramos os Made in Revival. Ainda fizemos um verão assim, só com música portuguesa antiga, ok, só vamos tocar oitenta. E quem era essa formação? Era a formação do... que o Rui Membro tinha, que era eu, o Zé Luís, que somos os dois, os últimos que ficaram, era o Yuri Kiforishen, o acordeonista, o Homem de Toca, que é o fim do mundo de piano então, Jesus. Pedro Beja, e depois entrou, nós tivemos um, o Emanuel, fez um verão só, e depois entrou o Luís Formiga. E nós começámos a fazer... Patrista? Sim, ele é um do, ele é da formação... Não sabia. Estes são, é a formação inicial do Made in, do Remember. Pronto, nós fizemos ali, começámos a fazer algumas coisas, tirámos um repertório completo, mas a minha visão dos anos oitenta era um bocadinho diferente. Sempre fui eu que escolhi o repertório, que era, eu não queria educar anos oitenta com Dyer Straits, Pink Floyd e não sei o quê. Sim. Não é essa a questão. Eu acho que as coisas, nós queríamos uma coisa, eu queria uma coisa diferente, eu queria uma coisa que o público, pá, eu estava habituado ao Red, não é? Tudo o que nós fazíamos, havia uma interação. Só que ali nós quis fazer uma coisa diferente, quis fazer uma interação, não com piada, mas mais musical. E isso só se consegue com, pá, com algum tipo de música. Pá, fiz uma pesquisa muito intensa durante meses, fui para as discotecas, eu entendo ali na discoteca em Coimbra, aquela cá em baixo, ao pé das escadarias, pronto, ia sempre às noites revival daquilo, pá, e via as músicas que passavam lá, aquelas que tinham mais impacto. O reportório do Remember era isto, estás a ver? Foi quase todo construído assim. Depois, passou por uma pesquisa de milhares, estou mesmo a falar de milhares de músicas, de playlists, ver, investiguei os tops dos anos 80 até ao final de 90, em Portugal, todos os anos, vi as músicas que eram mais ouvidas, pá, que foram, foi assim mesmo, uma pesquisa mesmo a sério, até chegar a isto, foi uma pesquisa mesmo muito intensiva. Depois, acabei por ver, depois foi a outra parte, de perceber que são músicas que toda a gente gosta de anos 80, mas que eu chamo, aliás, nós chamávamos isso no Red, este conceito vem do Red, que era música de festival da canção. São músicas que tu gostas, mas é festival da canção. E a grande parte das músicas de anos 80, grande parte, são festival para já, porque são imensamente grandes. E eles tinham uma coisa fantástica nisso, nos anos 80, a forma não é como hoje, que é, hoje já não tens introdução. Mas antigamente tinhas uma introdução, depois tinhas estrofe, tinhas um refrão, tinhas mais uma estrofe, tinhas um refrão, depois tinhas uma ponte e um refrão, e às vezes ainda ia para a outra parte, uma ponte e não sei o quê, pá, tinhas músicas de 5 e 6 minutos e eram hitos, não é? Depois passou por cortar isso e juntar, fazer medleys, pá, e depois perceber, não perceber como é que aquilo vai reagir, tendo em conta a reação das pessoas que eu vi, depois foi conjugar, depois é um puzzle, e pronto, há coisas também que se estudam, não é? De relaxamento, de preparação, blá blá blá, há uma série de coisas também que se sabe, que sabe ou que se estuda, que se aprende, e pronto, ficou por aí. Entretanto, o Medina acabou, e nós, pronto, ok, nós queríamos continuar com aquilo, e pronto, foi consolidar aquilo que já estava. Depois a escolha destes músicos, tu tens agora, do Janela, do Verito? Nós tivemos, a outra formação, nós tivemos 5 anos, juntos. O Rui já não fazia parte dessa formação? Não, 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 isto depois, a dada altura, passou a chamar Remember, até foi aqui em Cantanhete. Aliás, quem deu o nome, quem escolheu o nome até foi o Chico do Piazzola, o Chiquinho. Sim. Pá, Remember, fixe, está feito, está comprado. Pá, depois, o que é que aconteceu? Aquela formação, nós nunca tivemos, ou sempre tivemos aqui pessoas dentro a gerir isto, que, pá, eu durante muito tempo geri, depois deixei de ser eu a gerir, chamou-se pessoas, e não sei o quê, e as coisas andavam sempre um bocado empancadas, estás a ver? Pá, eu chateei-me, nós fizemos a passagem de ano, para mim chega, eu faço este verão, depois procurem outras... Depois chegaste a pensar em sair do Remember? Não, não, eu disse mesmo que saía. Pronto, na altura, mais alguns elementos, epá, também para mim já chega. Pronto, fizemos o verão, e acabou. Pá, eu na altura, fiquei um bocado, quer dizer isto, porque o Remember, inevitavelmente, há muita mão minha, colaboração de todos, sem dúvida alguma, trabalho de muita gente. Mas há muita coisa que eu dei de mim a este projeto, que mais nenhum deles deu, desde, pá, a criatividade a nível de espetáculo, tudo. Pá, isso, eu vou acabar isto, quer dizer, fui eu que fiz isto, isto é uma coisa que eu continuo a acreditar que tem muito ainda para dar. Pá, e no final nós acabámos, dissemos, alguém quer ficar com isto? Nós não tínhamos nada, não tínhamos estrutura, não tínhamos nada, éramos um grupo de amigos, dividi por todos e bota e vira. Pá, não, chega. Pronto, vocês importam-se que eu continue com isto? Mas continue isto à minha maneira. Alguém, portanto, a partir de agora não há... Onde é que tu achavas que falhavam até chegar aí? Onde é que achaste que eram as falhas? Há muita falha a nível de... Tens de ter um planeamento de marketing, é muito fácil perceber. Esta formação entrou, portanto, aquilo acabou no final do verão, em novembro, fizemos o último concerto em novembro. Isto não tem nada a ver. Atenção, todas as pessoas que aqui ficaram só têm que estar grato e pelo contributo que deram, as pessoas que tiveram a gerir, todas elas fizeram o melhor, tenho a certeza que fizeram o melhor que podiam. Deram o contributo que podiam. Eu acho é que a banda precisava de outra coisa, percebes? De outro tipo de entrega, de outro tipo de coisas. E essas coisas não... pá, têm custos. Percebes? Havia questões... Pá, olha, vamos gastar mil euros em marketing. Estás doido, não sei o quê. Pá, vamos gastar mil euros antes num pano. Estás a ver? Tipo, estou a dar um exemplo. Estou a dizer que isto tenha acontecido, mas... Eu já estava a ver a banda para esse tipo. E eu acho... Nós temos um grande mercado. Nós tocamos tanto no mês de dezembro como tocamos em julho. Percebes? Nós fazemos julho e... Dezembro e janeiro. Nós fazemos muitas festas de... De empresas, de corporates, muito em Lisboa. É um mercado que pá, já... Pá, e isto faltava, percebes? Faltava este tipo de coisas. Faltava tratar da imagem, de andar de volta. E tu sabes, não é? Tens que andar ali nos Facebooks. Tens... Sim, tens de estar sempre em cima. Tens que estar sempre em cima. Tens que tentar fazer coisas. Tens que... pá. E era este tipo de dinâmica. Isto já estava um bocadinho... As pessoas estavam, acho eu, acomodadas ou já fartas. Portanto, pronto. Pá, e a cena acabou? Pronto, ok. Então, isto a partir de agora vai ser à minha maneira. Em 2018, começamos o ano com 3 atuações. Antes da pandemia, um ano depois, tínhamos 33 em janeiro. Portanto, marcadas. Em janeiro, estás a ver? 3 passou para 33. Nós, nos últimos 2 anos que lá estávamos, não houve corporates. No último ano, passado um ano de eu estar, no último ano fizemos 9. Portanto, há algum... Crespo, portanto, alguma coisa se fez no sentido. E começamos tudo praticamente de novo. Novas imagens. E quando saem músicos, é muito complicado. E o Remember, eu fiz sempre questão que é aquela coisa que há pouco falávamos. De cada um ser uma personagem. De cada um ter o seu impacto. E, portanto, o Beja, se o Beja e o Formiga eram duas pessoas muito importantes no Remember. No espetáculo do Remember, eram pessoas que tinham... A imagem era forte. A imagem era muito forte. O Formiga, fantástico. Cantava muito e também tinha todo... Tinha um jeito também para o teatro e para a comédia houve. Éramos todos muito amigos. Estás a ver? Muito aquela coisa muito purista que era... Acho que também, sei lá, cansámos. Mas pronto. Agora a coisa está muito mais profissional. As condições muito bem estabelecidas. Toda a gente tem a sua função. Tem o seu cargo. Tente trabalhar ao máximo para que eles tenham as melhores condições possíveis. Que a coisa seja muito fácil para todos eles. Exige só a entrega, mas isso exige comigo próprio também. Mas acho que eles... Até a ver. Pois tu tens uma equipa... O Janela é um teclista formidável. É. E é um produtor. Ele é produtor e etc. É um grande senhor da música em Portugal. É porque ele tem uma série de álbuns lançados. Tem uma série de coisas feitas. Tem o Casino Royale. Exatamente. Sim, sim. Eu pessoalmente gosto muito agora desta vertente nova que ele tem. A sol, piano, música instrumental que é. O álbum We Are All Lost é assim... É delicioso. Mas ele é um géniozinho aqui de Tentugal. Que já está também a colaborar aí com outras pessoas. Ele é irmão. Ele é irmão. Ele tem qualquer coisa para que o Casabreiro não tem? Ele é um dos irmãos. Exatamente. Que é o Paulo, o João e o Pedro. E o Pedro. Depois tu tens no baixo... Ajuda-me o nome dele. O José Luís. O José Luís que é técnica ematrónica também. Também. E técnico de som. Também é aqui um dos músicos de referência aqui da zona. Só tens craques. Tens o guitarrista também. O Heleno foi a surpresa nestes últimos tempos a nível de tudo. O guitarrista é fantástico. Uma excelente pessoa. Pelo que me pareceu. Só é a melhor pessoa a sério. Ele é uma pessoa pura. Altamente divertida. Tem um sentido de humor fantástico. Que era... Gosto muito. Portanto, gosto mesmo muito. Mesmo em cima do Paulo que ele criou. Não lhe foi preciso dizer grande coisa. Que ele cria ali o seu espaço. E enche. E anda. E vai dizendo as suas piadas. Sabe dizê-las quando tem que dizer. Muito bom. E é um guitarrista que trouxe mais... E tem bom gosto. A nível de sombridade. Tem, tem, tem. Tem muito groove. Tem muito... Aquilo que a banda também... Porque isto não é preciso um... Um Steve Vai para aqui. Não é? Não tens nada de nível de solos. Isto é um tipo que tenha bom som. Que queira fazer as coisas. E groove. E ele... E se groove tem... Mas tens o Berito na bateria. E depois o Berito que é o Berito. Pois é. Exatamente. Não precisa... O Berito não precisa. O Berito está nas sete quintas. Acho eu com esta... Com esta banda. Ele é muito apaixonado. Ele é muito apaixonado pelo projeto. Ainda bem. Muito apaixonado. Ainda bem. Sempre que falámos ele sempre falou com um carinho gigantesco do projeto. Pronto. Pois daí pronto. As coisas estão de facto muito diferentes. As coisas estão muito diferentes a nível musical. As coisas cresceram mais para o sentido que eu queria. Muito mais... Muito mais tudo. Acho que não... É natural. É a evolução das coisas. Porque acontecia muito... Quando pisas palcos e fazes primeiras partes de artistas. Tens que... Pá. Calma. E já está a entrar num patamar que tem que ser um bocadinho mais... Mais pró. Mais pró. Pronto. Pá. Sei lá. Muita coisa. Estamos aí com umas coisas de óbito. A situação da roupa surgiu como? Aquela vestimenta? Pá. Aquela... Nós sempre tivemos. Ao início... Mesmo desde o início da situação? Logo desde o início. Já na coisa nós íamos para barras e tudo com um blazer aos brilhantes. Sempre foi assim. Depois, esta coisa dos folhados um bocado foi a segunda imagem que nós tivemos. Hoje ainda a outra foi com o Rui. Pá. Um tipo que é fotógrafo. Pá. Muito bom. Rui Sousa, talvez. Pá. É o Rui. Desculpa lá. Um grande abraço. Também tira fotos. Um tipo que tem uma visão. Ele... Foi ele quem introduziu este tipo de coisas. Pá. Depois eu quando fiquei com isto fiz um... Fiz as coisas um bocado à minha maneira. Criei uma personagem para todos eles. Apresentar-lhes as roupas. O que é que te sentes confortável a usar? Mas e acho que é para eu buscar aquelas roupas? Prince. Exatamente. Calculei que fosse dizer isso. Um senhor. Calculei que fosse dizer isso. Prince. Pá. Eu sempre cresci com esta frase. Aliás, quem dizia isto era o Rui Silva. Aprendi-me muito com o Rui Silva. Um grande abraço, Rui. Quando vais para cima de um palco, tens de ser diferente daqueles que lá estão em baixo. Ponto. Sim, concordo. É isto que a roupa na rua tens de ser um gajo. Pá. Mas normalmente é um show. Portanto, temos de ter alguma coisa diferente. Então isto já surgiu muito. Mesmo na altura do Red. O Red também criou aquela imagem. Nós já era só gravatita. Mas aquela cena dos Kildes. E não sei o que. Sempre foi nesta base que o Rui Silva nos diz. Nos dizia. Vocês têm de ser mesmo diferentes. Estás a ver? Mas na altura foi o Alex ali de Aveiro que desenhou aquilo. De andar com os Kildes e não sei o quê. Mas a máxima era esta. Tens que ser diferente. Portanto. O Rui tem uma visão fora de série. O Rui tem. 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 Tem mesmo muito. O Rui tem uma experiência do Caraças. Mas à base, fora disso, ele tem ali uma coisinha especial. Sim, tem. Tem ali o... Nas conversas que estive com ele, não tem isso. Ele é um geniozinho daquele... Desse tipo de showbiz. Ah pá, a cena do Tarachica, acho que era muito dele. Do Veras também. Por exemplo, tu vês o Rock Luz, toda aquela coisa. Penso eu de que. Mas vejo aqui um bocado daquilo que eu ouço do Mário Veras. É muito a ideia dele. Sim, sim, sim. Daquela coisa. Para a cênica. Eu acho giro. Acho giro. Acho que todos nós devemos ir um bocado por aí. Não dá-se diferença, depois dessa vestimenta, o resultado a nível público, o que é que o público sentiu? Porque é uma coisa diferente. É um impacto. Honestamente... Eu quando vi as fotos, desculpa estar de interromper, o Berit mostrou-me as fotos e eu, epá, grande cena, maquilhados, uma cena assim toda diferente. Agora os próximos já não vão ser assim tanta coisa. Sim, mas a reação era a mesma. Cada vez que nós entrávamos em algum sítio ou íamos a caminho para o palco, era toda a gente a rir. Honestamente. Toda a gente a ria. Opá, juro, juro. Toda a gente a ria. Começas a tocar, ok. Se esquece a seguir. Porque os, como é que ele chama, os heróis do mar também tinham assim uma... Sim, todos. Uma forma. Olha o Variações. O Variações, exatamente. Também tinha assim uma... Pá, tens de ser 60. Opá, é uma 60. O Variações sofreu muito, o nível de... Se achavam ridículo e etc. Na altura era um choque muito grande. Os loucos de hoje são os gênios da manhã. Concordamos. Concordamos. Portanto, aí não... Pá, tinhas de ser um bocado diferente. Não é... Nós, porque repara, nós não seguimos muito a linha do anos 80, que é aquela ganga, os blazers muito largos. Largos, estás a ver? Não fomos muito por essa linha. Havia outros. Também podias ir pelas vestes de cabedal justinho e não sei o quê. Não ficava... Pronto. Acho que a cena do Prince... Não posso dizer que eu olho para aquilo e seja anos 80, mas há ali qualquer coisa dentro daquela onda. Tu vês agora, por exemplo, o John Mayer. Exatamente, sim. Fez agora um álbum novo, que é o Sub Rock. Sub Rock. Sub, ao contrário, é 80s. E o álbum dele é toda a sonoridade de 80s, de anos 80s. E tu vê a imagem dele. É mesmo 80s. Mesmo os filtros, as fotos. Eu vi até o videoclipo e tudo. É, aquilo é tudo 80s. Só que há muita coisa de 80s que era outro tipo de música que nós tocamos. Estás a perceber? Arraso e não sei o quê. Pá, é muito blazerzinho e não era suficiente para nós. A distinção porque quase pode ser uma roupa normal. Estás a ver? Então, quisemos ir pescar uma coisa diferente e a proximidade vai ser mais diferente. Mas foi mesmo, pah, eu achei aquilo bestial. Bestial mesmo. Mesmo muito giro. É, obrigado. O desenho que vocês... Até a parte do logotipo que vocês têm. Sim. O logotipo também estava muito bem concebido. Muito bem conseguido. A nível de resultado, porque vocês não precisam de grande... O logotipo tem que dar créditos ao Nandinho, ao Fernando Leal, que trabalha... Ai, que graças. Já digo. Na altura era a FlyZoom, mas agora está noutra empresa que eu já... É do João? Do Vudu? Do Vudu. Como é que se chama a empresa? Ai, poças. E a minha memória e para as coisas. A empresa de som dele. Eventuais. 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 Para eventuais, na qual também trabalhamos. Foi ele que fez aquilo. Só para dizer, Nandinho, estás-me a ver um site já há... Espera. Espera. Foi ele. Ele tem feito sempre tudo para nós. A grande parte das vezes. Está bem concebido. A maneira como aquilo está feito. Vocês chegam com aquele cenário atrás. É vosso. E as letras... Exatamente. As letras que tu viste. Perfeito. Aquelas letras foram feitas mesmo para... De acordo com o lettering que nós temos mesmo no nosso log. Exatamente. Que foi feito ali. Me carece. Porque está muito bem esgalhado. Pá, tu fazes isso muito bem. Olha, eu quero-te convidar futuramente, depois de teres esse disco cá fora. Se tudo correr bem, tudo o que estás a ver aqui se vai transformar em muita coisa. Pronto. Que a nossa ideia é essa. E não parar. Eu gostava de ter aqui, porque eu tenho muita curiosidade em ouvir esse álbum, sabes? Porque quero perceber o que é que vai dentro dessa cabeça, sabes? Da maneira como tu vês a música. Porque tu cantas músicas dos outros. Portanto, eu ainda não sei a tua forma de ver a música. Não. A minha forma de ver a música... Faz-me perguntas, ouve. A gente tem estado a falar de problemas. Sim, sim. Repara bem como é que eu desviei a conversa. Começou com a posição e eu... Pá, viste? São muitos anos. Pronto, mas eu gostava de ver a forma como tu fazes a tua própria música, percebes? Eu não conheço nada de teu original. É. E tenho muita curiosidade. Pá, já. Ok. A nossa língua é muito complicada. Na minha ótica, nós somos muito complicados. E vais fazer sem ser nem português? Não, não. Português. Ah, ok. Só que é muito difícil e há pouca malta na minha maneira de ver as coisas. que faz as coisas mesmo como eu gosto. Porque a nossa língua é mesmo muito, 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 mas bota-me muito complicada de escrever. Já temos todos aquela coisa do camões, as metáforas muito... E tudo que é direto é pimba. Estás a ver? Dizer eu gosto de ti. Sim. Eu gosto de ti. Há uma música do... Os brasileiros são muito mais... A língua é a mesma, mas a forma de eles dizerem é mais fácil, mais aberto, mais doce, mais... As coisas rimam mesmo com sílabas métricas diferentes, estás a ver? Tu em Portugal se disseres, eu sei que te vou amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida... Já fica estranho. Já fica estranho. Já fica estranho. Já fica estranho. Cantas... Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar... Você é Vinícius de Moraes. É. Jovim, não sei se é Vinícius, se é original do Vinícius, se é do Jovim. Se é jovim Vinícius. Mas percebes, e tu tens... Pá, há aqui uma linha... Eu não quero ser um camões, estás a ver? Não sei quantas almas tenho, continuamente me estranho, nunca me vi nem achei tanto ser... Percebes, não quer ser isso, não quer ir... Aliás, eu não escrevo assim. Mas, por sua vez, isso também nos dá algum especial. E para mim, o melhor deles todos é o Manuel Cruz. Não há, na minha maneira de ver as coisas, melhor compositor a ir buscar o melhor dos dois mundos. O ser simples, entra bem e ser mais além. Entra bem no ouvido, o Manuel Cruz, estamos a falar de Ornatos Violeta. Sim, sim, sim. Pá, ele escreve bem, pá. Consegue meter as ideias, o geral, pá. Estou a trabalhar nessas coisas. Depois a escolha da melodia, das sílabas, não... Depois tens estas coisas, quando não se pensa muito nisto, depois acontece algumas coisas, a dar-lhes importância a algumas palavras, como o Jimba diz, sem xixa, os des, os que, os is... Mas sabes que o Jimba, ele é muito, é muito... E se tu o estavas a falar, ele faz muito bem, explica isso muito bem. Sim, mas também nem, 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 nem... Pois, mas atenção... Exagera, exagerado. Exatamente, calma. Porque lá está, isso são regras, e as regras são boas, para teres uma linha orientadora das coisas. Mas aquilo que eu falo, não é... Ele... Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente, estás a ver. Sim, concordo. E o Manuel Cruz faz isso muito bem, estás a ver. Ele, pá, quando ouves ornatos, mesmo as coisas dele, embora ele esteja numa sonoridade muito mais experimental, não muito pop, como foram os ornatos, que era uma coisa meio estranha, muito bem que abre a fora, mas aquela coisa... Mas ele faz isso muito bem, estás a ver? Ele, não vou procurar quem espero, porque o que eu quero é navegar, pelo tamanho das ondas, eu juro que não vou voltar. Estás a ver, a forma como eu falo dos problemas, pelo tamanho dos problemas que há, o tamanho das ondas, estás a ver? O nosso português é muito complicado de fazeres isto. Sim, sim, sim. Ou para fazeres isto de uma maneira simples, atenção, é brejeiro. Estás a ver? Nós também somos isso. Gostas de Pedro Brunhosa? Gosto, primeiro tempo do Pedro Brunhosa. E gostas... Agora não gosto. Já me respondi isto. Agora não gosto. Gosto quando era o irmão dela a escrever. Já me respondi. O início dele, toda a gente falava, ele não canta, não sei o quê. Não precisa de cantar, não. Não. Tem maneira, lá está, ele tem a maneira dele... É a própria. Própria. E essa... E esse é o segredo dos artistas. Ele é o único. O segredo dos artistas é mesmo esse. E eu tenho os meus alunos, alguns de canto, que falam Ah, professor, e não sei o quê, mas esta canta de não sei quantos, anota não sei quais, não sei, vai até lá acima E vais vibrados e blá 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 blá. Eu, está bem, mas não vai lá. Então, mas porquê? Não é genuíno. Não é genuíno. Tu não precisas de ser um ganda cantor. Precisas de ser autêntico. Tens de ser autêntico a cantar. E isto é muito difícil. Isto é a maior lição de canto que alguém pode ter. Ser genuíno. Estás a ver? Sincero. E as pessoas identificam-se com sinceridade. E isso consegue-se. Tanto que agora, isto é uma coisa introduzida pela CIA até, esta proximidade que estás e depois a voz falha quando ela grita, que é o rouquidão que falha, não é? Isto foi introduzido por ela agora. Toda a gente está aqui. Ou então fala quando está a cantar. Que é para ouvirem estes barulhos. Sim, sim, sim. Produção. E o que é que isto faz? Isto faz com que, quando ouves estes barulhos, o teu corpo reconhece-se inconscientemente que estás próximo da pessoa. É, ela é viciada nisso. Ela antigamente dormia com, como é que se chama? ASMR. Isto tu estás a fazer? Não, mas isto, mas isto, tu tens muitas músicas agora, dos miúdos, tens muita música que se faz lá fora. Que tens esta coisa, ouve-se muito isto. A voz, não, a respiração, os... O que antigamente diziam que era a sujidade. A sujidade. E o que... Não, mas isso, o que é que isto faz? Isto faz... Isto é um hook. Automaticamente a produção da música, independentemente do hook, sabes o que é um hook, não é? Aquela coisa, aquela melodia ou aquela palavra que tu crias na música que faz ficar no ouvido, não é? Isto está a preparar a pessoa. Porque isto faz com que as pessoas sintam um artista que está perto. Quando tu só ouves isto, quando alguém te fala ao ouvido. Sim, exatamente. Estás muito próximo. Isto cria-te o quê? Autenticidade. Isto está tudo pensado, meu amigo. Está tudo... Exatamente. Engraçado, pá, porque eu iai no estúdio e tive uma série de pessoas, porque eu sempre deixei respirações, achava importante deixar respirações. Depende, se for... Não, 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 respirações naturais, percebe? Sim, sim. Respirações naturais. E tive uma série de stress com isso, sabes? Ter de limpar respirações com a malta, não gostava. O pá, isto é o que se está a fazer. O ouço, opá, pelo menos o que eu ouço aí, eu ouço, faço questão de ouvir muita coisa que se faz lá fora. E atenção, este tipo de coisas, lá está aquilo que há pouco falávamos, está muito mais acessível a qualquer pessoa, estás a ver? Pá, e depois, sei lá, tens aí tanta gente, olha, esta Ryan, não sei o quê, uma tipa que agora também está com um lenço na cabeça, pá, agora esqueço-me o nome dela, canta, está constantemente a voz a falhar, ela domina, aquilo é um virtusismo... Não conheço. Ó, pá, ela ganhou... Rise Up, a música que é Rise Up... Pesquisa para para jogar... Rise Up, I want... Houve essa miúda a cantar, pá? Não conheço. Aquilo é um tipo de virtusismo diferente, isto é a mesma coisa do que as guitarras, porque és guitarrista, tens 50 guitarras, que bem me podias vender a tua Gibson... Não, eu não sou guitarrista, eu gosto de guitarras. É um virtusismo diferente, aquilo que nós também tínhamos na guitarra, quer, um virtuoso é aquele que dá a quantidade máxima de notas por segundo e blá blá blá, isso mudou, meu. Agora as pessoas, o virtusismo está na expressão, que eu acho que é uma coisa fantástica. Eu acho que é mais fantástica do que dares muita nota, eu acho que é mais importante as duas notas muito bem dadas. Há vários estilos e há vários estilos que se baseiam neste tipo de coisas. Tudo bem, sem qualquer problema, cada um gosta e vai para o caminho que quer, não tem nada a ver com isso. mas eu acho que hoje em dia há muitos mais Mark Novers, faz a ver, gajos mais da expressão e isto acontece, o John Mayer é um gajo, a escolha que ele faz das notas é top, top. É um grande som de guitarra, eu luto muito com o som de guitarra, acho isso uma coisa muito importante. Estou à procura disso, está quase. Acho muito importante. Mas pronto, e acho que isto, na questão da voz, as coisas também evoluíram muito, os miúdos estão mais atentos a estas coisas, têm uma maneira diferente, são outros tempos, eu acho que é fantástico. Honestamente, há pouco que disseste-me isto e o especial não se perde. É pá, não. Eu acho que eu cada vez que abro o Spotify todas as semanas, pelo menos conheço um artista novo e espetacular. Eu acho giro, mas eu acho que se perdeu a situação de pegar no vinil, o ritual, a capa, entende-nos uma coisa a dizer? Isso é de uma altura e tu podes continuar a comprar vinis na mesma e tu podes ter o vintage quiseres, a moda, olha agora a moda das calças rotas, tudo volta, tudo coisa, não tem nada a ver, só que acho eu que os tempos, o melhor tempo é este que nós vivemos, Odécio. Sim, se concordamos. Ótodo, ótodo, ótodo boa. Ótodo boa. O melhor, o melhor tempo é este que tu vives. Repara uma coisa, olha isto aqui que tu aqui tens, olha a possibilidade. Eu faria isto com o que tinha antigamente. É pá, não fazias, se não houvesse redes sociais não fazias, estás a ver se não houvesse... Há 20 anos atrás não tinhas, só tinhas 2 canais, 3 se calhar, 3 canais, não, já tinhas 3 ou 4, pronto, mas pensa nisto. Mas eu não estou a me desprezar isto, eu não estou a criticar isto e o tempo de hoje, eu acho que se perdeu foi uma série de coisas. Mas ganharam-se outras. Tudo certo, e nós, o que se perdeu, podemos continuar a vivê-las, mas acho que se facilitou muita coisa, entendes o que eu quero dizer? Sim. Para bem e para mal. Sim, mas isso houve, é aquilo que eu... A tecnologia trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa má. Exatamente, o problema é este. Mas há muita coisa boa. Eu nessas coisas sou um gajo, sou muito antiquado em muita coisa, sou, sim senhora, mas assim... Continuas a optar por amplificadoras de válvulas, percebes? Continuas a ter 20 e tal guitarras, todas clássicas, porque é que tu não depois a comprar aquelas guitarras que são feitas em chapa e etc, como há agora? Epá, porque... Entendes o que eu quero dizer? É diferente. É assim, eu não compro... Houve uma fase que fizeram as coisas muito bem feitas. Eu, eu... Aliás, o Elen toca com uma cena digital com o Kemper. E aquilo é muito bom. E aquilo é muito bom, sabendo mexer muito bem. E o Kemper é uma coisa fantástica, porque também tens que ver uma coisa, o Kemper foi feito, para quem tem altos ricos. E, assim, se fosse um John Mayer, não sei o que é que tens, tipos que te levam material. Agora, para nós, para nós não faz qualquer sentido levares aquilo. Não faz sentido para tocares o quê? Nem 100 vezes por ano, não faz sentido. Percebes? Não faz absolutamente sentido nenhum para ganhares aquilo que tu ganhas e andares com isto atrás. Ponto. Qualidade é imperceptível. Venha que a indivíduo... Nem guitarristas conseguem perceber, quanto mais... Aliás, há muita coisa que isto está gravada, maltinho, em CDs de agora... Que são Kempers. São Kempers. Concordo plenamente com o que estás a dizer. Olha como o guitarrista não concorda. Que são Kempers. Portanto, isso não... Venham cá com coisas. Concordo. Agora, sem dúvida alguma, tem uma resposta diferente. Que tu consigas perceber que responde diferente, duvido. Não, não consegues. Duvido. Duvido. A não ser um gajo com muita experiência, pá, e que saiba exatamente aquilo que quer. Pá, eu para mim, um amplificador a válvulas é... pá, eu já não consigo tocar. Eu não consigo tocar... Eu tenho um apartamento, vivo no... Eu não consigo tocar com uma coisa daquela. Aquilo precisa estar muito saturado para aquilo. Não me dá. Nem... Tinha que couve-se no prédio todo, pá. Não me dá. Aliás, mesmo para teres aquilo a volumes, a sério, tu não consegues estar à frente do amplificador. Mesmo uma coisa de 30 watts, aquilo esquece. Portanto, quando nós víamos nos anos 80 e 90, aquelas painéis de Marshall... Não, depois estavam lá um comozinho atrás. É porque aquilo também tinha lá nada lá dentro. Exatamente, pronto. Isso já está mais que visto. Agora, sem dúvida alguma, o amplificador a válvulas tem outro tipo de respostas. Tem outro tipo de potencialidades. Pá, eu para mim é um gosto. É só por... Eu quero gastar não sei quantos mil euros num amplificador porque é puro gosto. Eu não preciso daquilo. Não acho que seja. Eu vou-te explicar porquê. É gosto. Eu noto, por exemplo, tu entras ali na sala. Se eu te ligar onde fica-te todas as válvulas, aquilo fica com cheiro próprio. Entendes? Com uma característica. Sim, sim. Atenção, que eu sou muito a favor do camper se eu pudesse ter dois. Não era um, era dois, eu teria. Olha, mas voltamos à mesma conversa, que isto é tudo, é uma grande volta, mas estamos sempre a falar, o princípio é sempre o mesmo, educação. Quando tu tens uma panóplia de músicos, sério, epá, nós temos música sério e tu vais ver quando digas essas coisas especializadas num tipo de... Por exemplo, tens um tipo de metal, tal, o gajo vai, meza boogies, marches ou não sei o que, tens um gajo mais no blues, to rock, fenders, não sei o que, estás a ver? Este tipo de coisas que vai buscar e até estúdios que alugam, outros que têm, estúdios que têm este tipo de material. Ok, que vamos à procura daquela sonoridade porque o músico sabe tirar a partir daquilo, sabe criar, sabe coisas, mas não andamos assim muito, ainda não estamos nesse patamar. Estás a ver, estas coisas que nós temos é muito por gosto. É por gosto. Isso concordamos. Por gosto. Isso concordamos. Que dá melhor som. Não sei. Eu não acho que haja diferença do Camper para o resto, muito sinceramente. Eu vi a captação do Master, um JCM800, acho que foi, um tipo a captar aquilo com uma coluna que ele tinha e não sei o quê, que acho que tinha sido o pai com um Jalte-Flandes não sei de onde e não sei o quê, era o som dele, pronto. E ele captou aquilo e clonou. Aquilo é por impulso. Igual. Igual. Tu fecha os olhos. Não dá, não dá, não dá. Igual. Não dá, não dá. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Portanto, agora, é claro, é claro que um guitarrista profissional, profissional, estamos a falar, meninos e meninas, rapazes, raparigas, senhoras e senhores, músicos profissionais. Estás a ver? Que fazem isto o dia todo e só fazem disto e, pá, e notam a diferença. Para eles, aliás, eles a tocarem, para ti é igual, mas para eles, para a forma que eles tocam, precisam disso. E isto é preciso ser um ganda músico para conseguir perceber isso. E é preciso ter, acima de tudo, mercado. Sim, 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 sim. Tem que ter mercado, não é? Nós não temos. Nós não temos esse tipo de, acho eu, de mercados. Até mesmo os grandes que tocam, as bandas que acompanham os artistas, digamos, classe A em Portugal, também não têm, não há, assim, o quê? Estás a levar um amplificador que custe uma cabeça 3 mil ou 4 mil euros? Sim, 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 sim. Para ganhares 250 paus, 300? 300, sim, sim. Não, não... Epá, mas a mim faz-me, eu não sou guitarrista, mas gosto muito de guitarras, como sabes, mas faz-me diferença a ausência de som, a pressão acústica, entendes o que eu quero dizer? Sim, pá, epá... Mas os gineiros não têm, não fazem. Pois, não fazem, mas... Epá, mas vais-te acostumando, eu também tive um sério problema, ainda hoje tenho, com o Ineiros. Faz-me-se, então um gajo que vive do público e ter a atividade daquilo, ah, metemos o microfone à frente, não é a mesma coisa, filho. Não é, não, não é. Não é a mesma coisa. Mas são tempos que tens de te adaptar à realidade. Epá, eu recordo, o Beja, quando estava aqui, ao início o gajo tinha um angle, mais uns pedais, aquilo era um siso de dois gajos para levar aquilo e nós levávamos aquilo para barras e para todos, já era um problema com o som, que aquilo lava-se som, até mais não e não sei o quê. Pá, o gajo tinha um som do caraças. Pois. Pá, passou para um... Não era quem, para o outro... Um Axe, um Fx, um Fx, Axe, audio, não sei o quê. Pá, não sei. Ao ir... Era melhor o outro. Era. Mas ele sacou um grande som daquilo. Mãos, meu amigo. Sim, isso eu concordo. O nosso guitarrista, o Ximenez, tem um processador qualquer, que também é tipo Camper, é da concorrência. Ele sonhou muito bem. E eu era contra. Atenção que eu fartava um lutar com ele por causa da situação das colunas. Porque fazia-me confusão, até mesmo não tocando a guitarra, não ter o som da guitarra atrás. São outros tempos, amigo. Pá, e aquilo som? Olha, olha... A fuga e etc. Olha nós lá no Remember agora a ensaiar. Tudo de Inears... Não sou nada, sou só a bateria. Ele está com uma bateria acústica, ensaia com a bateria acústica, eletrónica. Só se ouve a minha voz. Agora, porque quando eu vos fui, eu vi se ele... Ah, pois, pois. E aquilo... Jesus, aquilo era horrível. Rapaz, um gajo está ali, quase pode ensaiar num apartamento. Exatamente. A tecnologia tem coisas muito... Eu acho que sim. Eu concordo. Concordo contigo. Concordo contigo. Ainda te vou fazer mudar a ideia social. Não, mas fazes. Eu só... Não morreu. Eu gosto muito da situação dos vinis. Acho o som do vinil diferente ao resto. Também é. É mais... Totalmente diferente. Lá está, mas é totalmente diferente, mas em todas as pessoas. Essa também é outra. Então, olha lá, faz o sentido, não é? É como na gravação. Tens aqui um microfone de 5 mil euros. Tens aqui um telefone, não sei o quê antes. E usas aqui um cabo que compraste ali nos chinês. Chinês, exatamente. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Do que é que te adianta exportares uma coisa em um Wave, não sei do quê, para ter qualidade, não sei quantos e babá, e os miúdos ouvem num telemóvel. Um telemóvel mono, muita vez. Não é? Sim. Temos que ver isso, não é? Sim, sim, sim. Mas estou a falar para tu ouvires próprio, para o consumo próprio. Mas esse circuito há sempre. Esse circuito há sempre. Há muitos. O vinil nunca parou. Nunca parou. Há uma fase ali que ele estava mais... Olha que agora voltou. Agora voltou. Voltou. Até o John Mayer lançou. Só que o som do vinil agora é meio estranho. Eu tenho um disco do Spink Floyd e por acaso tive curiosidade de comprar o mesmo disco. Agora. É diferente. Pois. É diferente. Tem mais compressão. As matérias primas também são... São diferentes. São diferentes. É estranho. É estranho. E pronto. É isto. Mais coisas para perguntas? Eu tenho tanta pergunta para ti. Está lá. Força. Tenho tanta pergunta para ti, mas as perguntas que eu tenho para fazer, tu já me respondeste algumas. É. Ok. As curiosidades que eu tinha, tu já me respondeste. E acho que as pessoas se calhar queriam saber. Mismo. Era justamente o que eu te perguntei, o percurso. Porque tu só estiveste no Maiden, Red e Remember. Não. Focus? Posso esquecer. Focus, sim. Olha, tinha... Diz? Está calada. Catarina. Catarina, já te calavas. Já te calavas. Não podes esquecer. Onda Shock. Baby Rock. Onda Shock. Baby Rock. Baby Rock. Baby Rock. Focus. Sim. Focus. Focus. Não. Eu tive também um grupo de família. Espera aí. Focus. O batista do Focus não era um gajo metal de loiro? Não. Era e era. Nessa altura não era. Mas sabes quem é que eu estou a falar? Não. Isso não era o baixista. Não. Eu acho que era o batista. Isso não era o baixista. Não sei. Havia lá um tipo que era alto. Tocou no Mega depois. Acho que tocou no Mega. Sim, 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 sim. Ah, como é que ele se chama? Já, já, já. Mas tocava guitarra. Era guitarra? Pronto, ok. Foi tocar para o Fax depois. Ok, ok. Foi para o Mega e depois para o Fax. Qualquer coisa assim. Não conheço muito bem essas coisas. Pronto, tu estiveste no Jondashock? Apá, tive um grupo também de bailo quando era adolescente. Que tens fotos. É essas fotos que circulam pela internet. Tive umas fotos onde tu estás a tocar a guitarra. Não sei. Não sei. No teu Facebook, parece-me. Ah, não. Isso são outras coisas. De agora, recentemente, nos últimos anos, não. Só me vês a tocar. Aliás, ninguém sabe o que eu toco. Aqui é nada. Não, porque dou aulas. Eu trabalho com pessoas com deficiência na Lousan, na Arcil. E faço música, pronto. Tenho uma série de bandas e não sei o quê. E deve ser algumas coisas dessas. Não, não, não. O que eu vi é antigo. É uma foto super antiga. Tu eras um menino. Ah, a tocar. Isso era no conservatório. Não, não, não. Também não era? Em cima de um palco, não sei onde. Epá, então é capaz de ser isso. Ah, não, 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 não. Isso é uma banda de garagem. Banda de garagem. Os Agnosei. Os Cordeiros do Dia. Estás a falar sério? Já. Que giro. Exatamente. Minha banda de originais. É verdade. Tu lembras de tal uma coisa desse tempo? De que letras? Sim, dos originais. Desse tempo? Sim. Dá-me a guitarra. Dá-me a guitarra ali. Eia, com caraças. Dê uma guitarra, por favor. Ai, meu Deus. Confirma-me só a focagem aqui, Léo, porque vai se meter um instrumento e poder agir. Isto é um momento importante. Ai, opá. Pô, Sérgio, não vais fazer isto. Vou, vou, vou. Vê a focagem deste. Deste. Aquilo é que vai tocar? Eia, com caraças. Já me deu o prazer de estar a tocar nesta guitarra? Eia, pá. Pois é. Pá, isto. Deixa lá. Deixa cá ver. Seguia atrás de puxar o microfone, um bocadito mais para aqui para... Sei lá. Eu escrevi isto para aí com 15 anos, mano. Diz-me tu, porquê que estás aqui? Enrolada nos colchões, molhada, de ar angustiado, de mente perversa e com um pouco de conversa. Peço eu um pouquinho de atenção porque estou cheio de tensão e só de olhar para ti sinto logo. Vida complexa da rotina diária, não quero mais conversa. Diz-me porquê que estás aqui? Algures neste quarto se encontra um traço que ficou do lado. Diz-me porquê que estás aqui? Foi continuando o meu dia com o pouco que sentia. Fui beber café à luz do dia, enterrado na paixão quente e fria. Que me dá muita autonomia e paixão de viver. Agradecia ao Senhor que conduzia à velha vida que vivi. Descontente agradecia ao Senhor que eu via. Vida complexa da rotina diária, não quero mais conversa. Diz-me porquê estás aqui? Algures neste quarto se encontra um traço que ficou do lado. Diz-me porquê estás aqui? Muito giro. Tinha 15 aninhos, pá. Tinha aqui muitos sujos. Muito, muito giro. Tinha muitos sujos, não sei o que. Isto é muito giro, não é que ia quitar. Muito, muito giro. É pá, eu fui um... Pai, já nunca estava a ver isto há anos. Aí, opa, nunca estava a ver isto há anos. Eu gostei que estava ali uma parte de dinheiro possuído. Não sei o que é isso, é por aí não dizer. Fizestes com 15 anos? É. Pá, muito bem. Muito bem. Muito obrigado. era jovem, era importante eras uma criança era tens alguma pergunta para fazer ao próximo entrevistado? tem que ser tenho não, tem que ser mesmo é pá, queres uma coisa noti, assim noti é o que tu quiseres já viste que eu sou um gajo assim muito filosófico é o que tu quiseres pá, eu vi um filme que se chama Deus Existe e Vive em Bruxelas um filme francês fantástico, é muito bom e então aquilo a dada altura, pronto, aquilo é Deus, não sei o quê bate no filho, não sei o quê, o filho foge Jesus Cristo, bate na mulher, bate na filha não sei o quê e há um quarto que não se pode entrar naquele não se pode entrar, que é onde o gajo tem um computador onde faz todas as coisas partidas à humanidade e ela para lixar o pai faz a seguinte coisa pega no no computador do pai e faz a seguinte coisa manda para todas as pessoas do mundo para toda a humanidade uma mensagem onde diz a data quando é que vai morrer então umas pessoas dizem vai morrer amanhã outra daqui uma de duas semanas daqui a um ano daqui a cinco anos e a pergunta é esta se soubesses que irias morrer daqui a um ano o que é que farias? ou o que é que mudavas na tua vida? Edip coitado o que é que tu farias? se eu morresse daqui a um ano se soubesses que o senhor imagina o senhor vai morrer a dia 25 de dezembro deste ano o que é que tu irias fazer? isto é uma questão parece uma coisa muito simples e não é e não é é muito complicado porque se tu fizeres isto e a pergunta vai se ele soubesse que iria morrer daqui a seis meses daqui a um daqui a seis meses o que é que faria? daqui a um ano o que é que faria? daqui a cinco anos o que é que faria? daqui a dez anos o que é que faria? daqui a dez anos seria fácil de dizer daqui a este ano este ano seria muito complicado porque é assim eu quando partir quero partir com quero que as pessoas que fiquem cá que tenham muito boas lembranças minhas mas conheço muita gente que se calhar não pensa assim entendes o que eu quero dizer? para onde é que podes partir? isto é isto eu sou um gajo aprendi isto há muito tempo tento ao máximo eliminar do meu vocabulário a culpa culpa é uma coisa que vem da religião cristã tu não acreditas em Deus? acredito não no Deus não, eu acredito não é isto era outra conversa que iríamos estar aqui não acredito no Deus de barbas Jesus Cristo não acredito nem sigo nenhuma religião embora a minha família isso seja acredito em outro tipo de coisas o que é que partia Deus? perdeu sou eu e és tu sim Deus somos todos nós somos uma manifestação acho eu de de algo é isso nós somos nós temos o poder não entrando em coisas muito metafísicas não sei nós temos o poder de criar tudo estás a ver? é como Deus tu pensares a tua imaginação aquilo que o homem imaginou criou tudo olha estas coisas tanta coisa isto foi tudo imaginado isto saiu isto foi criado eu acho que nós somos uma manifestação de alguma coisa superior a nós e porquê? eu digo sempre assim tem de ser superior a nós é pá é muito superior porque tu não tu não compreendes tu não compreendes eu acredito que nós somos parte de tudo do mesmo ou de alguma coisa porque isto ninguém sabe eu não estive lá eu também não sei se a terra é redonda se é plana se é quadrada se é triangular eu não estive lá eu não estive lá é plana mas a questão é essa eu não estive lá não sei realmente tu não sabes sabes mas há fortes probabilidades há fortes podes dizer mas isso é outra conversa entende isso é a mesma coisa quando alguém fala mal de ti é pá ou fulano tal disse isto de ti não sei não estive lá não sei estás a ver eu ao longo destes últimos anos tornei-me uma pessoa muito assim não há culpas há responsabilidades não sou um gajo muito tento ser muito mais leve neste tipo de coisas mas para mim Deus é isto para mim Deus é isto se eu te cortar o teu braço corta aqui a tua mão está aqui a tua mão tu podes dizer que esta mão és tu? não não é não é? e repara que a tua mão o teu corpo é uma transformação que é a máquina mais fantástica que há não há máquina melhor conhecida do que o nosso nós pegamos tu pegas aí num donut e transformas isso nesta máquina tudo isto é uma acumulação daquilo que tu comeste ao longo destes anos todos da porcaria que tu comeste para bem e para mal para bem e para mal e é isto é a máquina fantástica que tu tens e depois tu tens outra coisa fantástica tu sabes se tu olhares bem tu consegues ver que a tua mente a tua mente o teu ego não és tu a tua mente a tua inteligência a tua mente a tua mentalidade sim a tua inteligência também como é o teu corpo é uma construção uma junção de vários acontecimentos e das coisas dos conhecimentos que tu aprendes mas isso podes dizer que a tua mente és tu da mesma forma que é o teu o teu não é então se o teu corpo não és tu e tu sabes isto toda a gente sente isto se o teu corpo não és tu se a tua mente não és tu algo fundamental tem que lá estar no meio eu não concordo pronto mas respeito e percebo o que é que és dizer eu acho eu acho que todos nós todos nós somos uma das grandes jornadas de cada ser humano é mesmo isto tu te reencontrares contigo próprio estás a ver quando tu te reencontras contigo próprio quando tu vês isso e percebes isso depois vês isso nas outras pessoas independentemente daquilo que as pessoas são não é independentemente do seu corpo da sua cabeça cabeça e emoções tu repara aquilo quando eu falo mente são emoções sim eu sei tudo isso pá é como um televisor estás a ver o televisor é uma máquina e aquilo que lá entra lá por dentro e é desmultiplicado o nosso corpo é uma manifestação dessa tal coisa que lá está que acaba por ficar um bocado opuscado eu acho que é essa essência percebes chama-lhe alma chama-lhe eu acho que isso é Deus eu acho que isso honestamente é Deus Deus está em todos está em todos em todos e não tirando algumas exceções de algumas religiões um bocado maradas mas na sua essência está lá tudo fazer bem ao outro respeitar o outro seres honesto contigo próprio seres honesto contigo próprio que eu estou-vos a dizer quando for por isso é que esta questão da morte é muito importante o ser humano perceber que não é eterno porque nós vivemos sempre com aquela sensação não perfeitamente nada tenho um bocadinho de receio mas prefiro morrer eu primeiro do que as pessoas que eu amo mas tenho medo não tenho é tudo uma aliás quando o ser humano toma consciência da sua mortalidade acho que alguma coisa muda porque nós vivemos sempre a nossa vida que é amanhã é amanhã hoje não faço é amanhã nós vivemos como se fôssemos eternos exatamente sim coisa não é eterna não é tu estás aqui pá e ao sério o que é que tu farias o que é se descobrisses que no dia 25 de dezembro tu irias ter com o teu criador rigorosamente nada diferente irias exatamente igual exatamente igual não tens coisas por fazer que tu gostarias de ter feito tenho muita coisa e não lutarias para tentar fazer comprar a minha guitarra por exemplo é assim tudo o que as pessoas o que é mais fácil o que obicar roubá-la exatamente sem ninguém saber era incapaz de roubar o que quer que seja alguém levava a minha vida exatamente como me levo porque é a vida que eu escolhi é a vida que é possível agora se me dissesse porque todos nós eu tenho muita coisa que quero fazer é óbvio mas as coisas custam dinheiros todos nós temos responsabilidades e eu não vou passar por cima de ninguém para mas há muito boa gente que não pensa assim por exemplo que se morresse no dia 25 se me dissesse assim olha Sérgio se morresses daqui a um mês ó meu amigo pá todo o dinheiro que tem no conta compras todas as guitarras que eu queria mas isso é a pergunta não é nesse sentido a pergunta é um bocado para ajudar ou sei lá vocês se calhar é pá mudava de emprego se soubesse que ia morrer daqui 5 anos se calhar ia mudar de emprego que eu estou farto então se calhar é melhor mudar já exatamente sim estás a ver há muita coisa que nós acabamos por nos acomodar e às vezes faz falta assim um abanãozinho é como a música pá como a música se eu soubesse que ia morrer a dia 25 pá não porque o Remember por acaso eu gosto do Remember e gosto muito do projeto e até nem é o tipo de música que eu ouço mais ou praticamente nem ouço mas gosto muito do conceito gosto muito dos meus amigos é pá se calhar se soubesse que ia pá se calhar o meu álbum tem que ser já isto é uma coisa que eu quero mesmo fazer só que eu ainda estou naquela fase tenho tempo mas o teu álbum é um capricho teu ou é tu tens filhos? não não tens filhos? que saibas solteiro e bom rapaz pronto de momento pronto ia questionar-se o facto de tu fazeres o álbum era para eternizar para te eternizar porque tudo o que eu fiz eu tenho muito esse sentimento sabes? então e isso é um bom sentimento e isso não por mim mas por poder deixar por exemplo a cada álbum que faço eu gravo um DVD porque quero que o meu filho os meus netos etc quando eu já cá não estiver que se lembrem de mim tenho muito medo que se esqueçam de mim percebo 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 isso não é não é uma má razão eu vejo eu vejo as coisas um bocadinho diferente como é que vejo? pá é assim isto é como estudar música exatamente a mesma coisa pá tu se tu não gostas do processo esquece não vais lá sim estás a ver? e todas essas coisas porque pá invitavelmente todos nós queremos é pá gostava que a minha música fosse ouvida não é? e às vezes tens que comprometer alguma coisa para tornar a coisa mais mas o que eu quero neste momento já estou naquela fase de vida que quero gravar alguma coisa e quero desfrutar desse processo para já quero quero juntar um grupo de pessoas quero lhes mostrar a minha música quero que elas gostem e quero que participem caso gostem da minha música e quero que elas contribuam para o processo de criação não vais entregar o trabalho feito e eles vão gravar o que tu fizeste não 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 gosto disso tenho uma visão daquilo que eu quero sem dúvida alguma mas estou aberto a sugestões e a coisas porque para todos os efeitos não é? é uma criação em conjunto nem que seja seja eu o artista ou a cabeça de série mas quero uma uma colaboração mas eu para já eu quero desfrutar disso o que vier a seguir é uma consequência estás a ver? tu podes todos nós temos acho que as pessoas esquecem-se um bocado disto na vida eu já te disse eu sou um gajo altamente chato isto vai ser um podcast chato pacaraças eu gosto muito de conversar com pessoas eu gosto muito do teu modo de pensar eu acho que nós desfocamos-nos muito das coisas quando tu focas-te muito no 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 resultado estás a ver? por isso é que eu estava te a dizer tens de desfrutar do processo ok? tu pensas assim tens uma meta a atingir sei lá seja ela qual uma coisa mais fora não tenho que falar de música imagina o meu grande sonho é conseguir fazer uma maratona nem é meia uma maratona 40 km ou 42 ou o que é não é? eu quero fazer isto mas meu amigo se tu não gostas de correr não dá portanto eu quero fazer isto ok? propuseste esquece mas o que tu gostas realmente ou o que tens tem que te apaixonar é os treinos tu tens que gostar de treinar não quer dizer que não haja um dia ou outro tu não gostes não é? natural não é? mas tu tens que gostar de treinar e na música é isso estás a ver? se tu não gostas de praticar um instrumento se tu não gostas de adquirir tenho agora um aluno pá gosto muito dele mas o gajo diz uma cena professor eu não preciso estudar essas coisas porque aquilo que eu ouço não é assim tão tão complicado o que é simples o que nós ouvimos o que é simples tem muita coisa à volta muito conhecimento portanto se tu não gostas de estudar música não vais ser um artista nunca na vida vais ser um artista estás a ver? portanto quero ser um artista é um objetivo ok? quero ter uma coisa gravada mas neste momento o que eu quero fazer é desfrutar e sentes prazer com isso é prazer em olhar para as minhas músicas e algumas como aquela que foi um marco que está altamente mal feito mas é um puto de 15 anos estás a ver? aquilo vai ficar nunca vou gravar aquilo é óbvio mas se calhar vou não sei mas para já não mas é um marco é olhar para as minhas coisas e ver pá que caralho isto era como eu me sentia aos 20 anos será que eu ainda consigo recriar isto? porque depois também há isso depois é isso depois também há isso não é? há algumas coisas que eu já não me identifico e quando tu gravas aquilo e está feito uma coisa é estar numa folha com os acordes sim sim meio gravado e pronto porque eu não sou não faço nada disso em casa de algumas faço para ter mais ou menos a noção daquilo ou quando tenho a ideia de como é que poderá ser mas não quero ser o gajo que vai chegar ali e a bateria vai fazer isto não sei o que não não quero isso eu quero ensaiar uma banda quero ensaiar uma banda quero levar a banda para dentro do estúdio e depois quero que alguém molhe para as coisas e me dê sugestões essa banda podia ser Remember? não sei pode ser não sei mas também não sei sabes que tu estás a falar da parte prazerosa tu chegaste a ouvir o meu lado B o disco que eu fiz no todo instrumental não pronto o que é que me consegue servir aqui mais um bocadinho de água oh Catarina deixa lá o o puzzle está aqui eu daqui a pouco vou fumar um cigarro estou-te já a dizer podes fumar mete aqui ouve nós estamos nós estamos à conversa há uma hora e meia não sei não sei cortas isso não cortas isso e o que te estava a dizer e o que te estava a dizer é que espera aí traz depois o cinzeiro já estamos há duas horas traz depois o cinzeiro opa desculpa eu sou um gajo muito chato é que depois tu ficas tu ficas a olhar eu tenho estas coisas estas ideias maradas fico e explico o que é que estás a pensar não eu tirei eu tirei porque ele disse ah eu não vou fumar não havia necessidade de estar aqui não 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 vou nada não vou nada a fumar mas podes fumar não 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 vou nada eu tenho que deixar de fumar estavas a pensar o que? tu ficas a olhar para mim eu acho eu gosto da maneira como tu falas e admiro isso e estou a olhar para ti com admiração sinceramente eu acho que este gajo é um parvo do caralho nunca mais se cala não e o que estava a dizer eu quando gravei o disco gravei-o foi o disco que mais prazer me deu de todos eu já fiz uma porrada de disco primeiro é diferente de tudo o que fiz é um instrumento é um disco instrumental e com muita muita loucura minha e gravei os instrumentos todos que lá estão bem ou mal foi uma grande fase foi uma fase se calhar a fase mais bonita que eu tive na minha vida foi na altura da pandemia que não podíamos sair de casa comprei um teclado MIDI levei uma guitarra para a minha casa para os fãs gravei aquilo tudo com o Guitar Rig as guitaras estão todas lá epá e foi foi mágico porque não tinha a cobrança porque tu gravas o disco como um editor há sempre a situação de o que é que vão achar e depois tens sempre no meu estilo de música houve uma fase em que diziam assim epá tens de gravar aqui zombas tens de gravar acordeons epá que agora andava a ter muita situação de jogo para fazermos televisão não sei o que eu nunca nunca me deixei vender nesse aspecto percebes mas isso é doloroso é doloroso epá sim eu aprendi isto que eu estou que eu te vou dizer epá com um gajo que eu admiro acho que é dos melhores compositores produtores guitarristas eu sou Maier para mim é a referência máxima daquilo que se faz lá fora um gajo altamente inteligente em tudo martinho fantástico e ele no início da carreira há uma música que o meteu cá para fora que era Your Bar is a Wonderland e o gajo dizia pá eu não quero lançar isso pá e se aquela música lá está num albunzinho para ficar lá tipo faixa 8 ou 9 fica lá escondida para encher eu não quero lançar isto porque senão eu vou ficar conhecido como sendo aquele tipo sensual e não sei o que para as miúdas e houve e a editora Columbia Records assim das melhores diz-lhe isto ó fazes isto e de partir de aqui te faças tudo o que tu quiseres acabou ele até fez uma cena fez uma tour com um John Mayer trio cena muito à Stevie Ray Vaughan uma coisa que já não se ouve mas repara uma coisa aquela música fez com que ele voltasse a levar o blues às massas estás a ver e ele sabe disso e ele fala disso e aborda e é por isso é que a malta guitarrista não o curte pá ele é sério que os guitarristas não gostam dele não há muitos que não gostam dele porque é o gajo para as miúdas e porque o outro Joe Bonamassa é muito mais rápido é essas tretas ele é virtuoso de outra maneira ele é um compositor ele é um songwriter ele sabe escrever e ele é excelente a fazer essas coisas todas essas três coisas guitarrista compositor e songwriter estás a ver e ele sabe que tem que se comprometer e tu tens que comprometer se queres ser um artista pop tens que te comprometer que é B não é agora tu fazeres era imagina aquela música que eu há bocadinho aqui toquei aquele tipo de som tem uma cena já tem aquele groove solo tem groove e agora está a fazer diz vou agora meter aqui o pimba não é isso mas há coisas que tu tens que te comprometer tanto que ele quando chega ao vivo toca as coisas diferentes sim 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 eu não vejo muito mal até onde é que tu te comprometes ok queres fazer música popular portuguesa mas queres só fazes com guitarras elétricas pronto a expressão é tua mas tu não vais depois querer que as pessoas ouçam tens que haver aqui a formatação que as editoras te impõem me impunham era a situação de estava a bater a situação dos quizombas eu não gosto de quizomba nada contra quem gosta mas eu não gosto de quizomba jamais em tempo algum eu iria me sentir bem a fazer uma coisa dessas percebes mas isso aí já é uma coisa diferente do que me estás a falar isso é uma coisa a editora pediu-te um produto diferente daquilo que tu tens não querem te transformar pronto ok isso é outra coisa isso não tem nada isso não tem nada a ver com aquilo que estávamos a falar tu numa música teres que meter aqui um bocado de acordeon pá se calhar ficava bem que isso às vezes olha há uns tipos que eu agora ando a ouvir chamam-se Bletchers já ouvi-te falar por aí não interessa eles o Bruce Springsteen é o padrinho tem uma colaboração com eles com uma música que é o Chinatown e tu vês vês os gais muito na onda daquela de Bruce Springsteen mesmo mas evoluíram o som deles evoluiu para a cena nova estás a ver eles trouxeram uma coisa que o Bruce Springsteen não conseguiu fazer à música dele dentro daquela onda estás a ver sim e agora deixa-me dizer isto não foram eles sabes quem foi? foi o produtor e tu vês os gais a tocarem cena raw são instrumentos bateria baixo uma guitarra guitarra acústica dois saxofones ponto acabou mas nada e tu vês aquilo e aquilo soa soa bem porque já ouviste a outra e tu vês a cena está num álbum algumas coisinhas assim que é B brutal eles comprometeram-se sim comprometeram-se lá está é aquilo que há pouco falámos de um produtor dentro daquela área que veja esta música precisa disto ficava bem aqui isto e isto agora quando é o mesmo a fazer para tudo soa tudo depois um bocado igual mesmo sendo géneros diferentes não é pronto pá brutal isso há um ali um uma cedência não é há uma cedência e eu estou aí uns tipos daqui um ano ou dois vais ouvir falar cá já mas a cedência aqui em Portugal é muito difícil é muito complicado pronto está bem eu não sei muito como é que funciona isso nesse campo em Portugal não estou já dentro do meio mas é muito complicada a cedência como estava a dizer o disco mais prazer me deu porque não tinha claro há muita coisa que eu acharia diferente eu não tenho técnica de guitarra que hoje tentaria aprimorar para aquilo sair melhor percebes mas para aquela fase e para aquele tempo para o tempo que eu tive eu fiz o disco em uma semana 15 músicas uma semana para aí todos instrumentos todos é pá aquilo realizou-me percebes a nível do resultado mas isso é o mais importante sabes eu acho que a música lá está aqui voltando já me estou a repetir eu disse-te isto no início a arte seja ela qual for é uma forma que nós temos de nos expressarmos estás a ver e a outra pessoa o público pode simpatizar com isso ou ligar-se a essa forma de expressão estás a ver não é nada isto não é nada mais nada menos do que isto estás a ver nada mais a música tem há tipos que são altamente fechados pá e na música é o que é outros tipos que são variados tens imensos artistas ao longo da história da humanidade completamente freaks pá e a arte deles é aquilo portanto eles expressam-se melhor para mim é isto não posso estar errado mas mesmo filosoficamente a falar em termos do conceito do belo e do feio é um bocado isto não é é uma expressão toda a arte para mim é uma expressão e deve partir daí agora pronto temos este jogo temos que jogar se queres ser muito ouvido se isso é um objetivo teu seres um artista pop não é e aqui o conceito pop de popular os Beatles eram um pop sim 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 os Iron Maiden eram um pop sem sombra dúvidas estás a ver quando não é o pop da música pop não é isso sim 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 a música massas mainstream sim os Iron Maiden eram assim o Eric Clapton já foi pop pá os termos mudam agora se queres ser isso tens que tentar não é ceder entrar um bocado no jogo agora podes entrar totalmente ou não entrar totalmente e às vezes não entrar totalmente é onde reside a tua diferença dos outros e podes trazê-los como Mayer fez estás a ver pronto olha esta malta que surgiu o Zambujo o Araújo os 4 e meia que agora estão aí os trouxeram uma coisa diferente àquilo que havia em Portugal é diferente é uma coisa ali anda roça ali no fado roça no popular pop mas eles criaram um espaço diferente e bem criado então estes miúdos aqui os miúdos da minha idade os 4 e meia pá fantástico meu fantástico isto é um acho que precisávamos mais disto estás a ver portanto eles certamente também se comprometem certamente não é tu quando fazes um single tens de te comprometer pá esta música tem uma potencialidade de Caraças ah mas eu quero uma introdução de 50 minutos ao meu amigo não sim está bem mas comprometer não é mudagem da tua essência estás a ver não mas isto passa um bocado por percebes isto não podes impor as pessoas sei que são burras sabes quem é isto não são palavras minhas Maier faz uma música e esta música vai ser do Caraças é uma música que ele tem num álbum que é I'm feel still like feel like I'm your man still feels like you're man qualquer coisa assim still feel like qualquer coisa man não sou agora a letra depois o gajo esta opa e a música é linda um groove do Caraças tem brutal e o gajo dizia esta música vai ser um hit vai ser um hit não há hipótese pumba lançou nada isso acontece muito com isso quem é que é estúpido faço-te eu a pergunta é o público é ele ou é ele é ele o público é sempre muito mais inteligente do que nós isso é ele muito é é é é completamente errado nós dizermos as pessoas não gostaram porque não têm capacidade para ouvir isto isso é da pior merda que se pode dizer mas concordo contigo porque as pessoas as pessoas mais inteligentes no que toca a música ou ouvir música é o público ponto do que é que vale fizeste a melhor música com melhor harmonia com melhor melodia melhor tudo se é que isso pode se chamar melhor e o público não gosta quem é que é mais inteligente sim tem razão o público qual é a tua música favorita de sempre que saibas tocar e cantar música favorita há uma música sei tocar mas sei tocar a melodia daquilo não sei se me lembro já então é uma música de Pat Matheny por acaso é instrumental chama-se Letter From Home e sabes tocar isso? sim mas aquilo é bonito porque tem o contexto de piano e não sei o que meu primo já gravou isso eu estou estou-lhe para gravar isso já há um ano tenho que lhe gravar isso é uma música por acaso é muito gira Letter From Home é uma música faz-me pensar muito em casa em raízes Sérgio muito muito obrigado obrigado eu eu queria acabar o podcast contigo a tocar um tema e é pá não escolhe um tema por favor não escolho nada já toquei hoje já toquei hoje é pá não sei eu preferia que fosse tua porque assim não há stress que os direitos ao todo me estarem a chatear por causa dos vídeos é pá eu tenho acho que a única que eu tenho assim posso dizer posso tocar não posso tocar não vou tocar não vou tocar é pá não porque as coisas ainda não estão registadas não estão mesmo eu gostava que acabasse o podcast com um tema qualquer pronto eu gostava de acabar é pá quando tinha 3 anos não quando tinha 3 anos não achas que é possível acabarmos o podcast contigo a tocar uma música? claro que é não obrigado se ele não quiser a gente passa-te a guitarra não quiseres está tudo bem amigos na mesma o que é que tu queres sei lá isto não está vou só tocar um bocadinho pode ser? ó Leo quando eu agora vou me despedir depois baixas as luzes apagas as luzes para ficar aqui um ambiente e acabamos com ele Sérgio antes de começares muito obrigado por teres aceito o convite foi um privilégio gigantesco ter-te aqui privilégio meu muito obrigado acho que foi uma conversa gostei muito de conversar contigo foi mesmo uma conversa eu também soube coisas que obrigado por teres eu também feito algumas perguntas que eu eu gosto muito destas coisas só que eu sou não sou sou um gajo muito pá falo muito sabes que eu tenho muita curiosidade sobre o teu lado não músico o teu lado pessoa o teu lado pensador está bem não sei se será muito interessante para o público mas para mim seria muito interessante um dia virmos a abordar essa situação sei lá é um bocado dentro disto não é honestamente a minha vida não é assim muito as pessoas pensam que pelo menos perguntam pergunta não ou falam não sei o que é um gajo músico e não sei o que não sei quantas noitadas é que não tem nada a ver não eu sou um acho das pessoas que eu conheço assim mais modéstia à parte para mais calmas a minha vida é trabalho estás a ver trabalho trabalho bastante dou alas não é pronto a parte disso eu é pá leio é ler qual foi o último livro que tu leste estou a ler agora pá o último foi o clube das 5 da manhã o clube das 5 da manhã por acaso foi do Robin Sharman clube das 5 da manhã agora estou a ver um estou a ler dois poder da escolha e os líderes outro que é líderes que é um livro por acaso muito giro que é uma coletânea de testemunhos de várias pessoas pá que são super humanas têm muito rendimento e muito filosófico muita coisa e comecei agora a ler outro do eu leio assim vários livros ao mesmo tempo comecei agora um há pouco tempo que é a engenharia a engenharia a engenharia humana a tradução é assim do Seth Guru boa boa sei lá estava a curtir o acordo que estávamos a fazer esse acordo é muito bonito é isto é um dó com nona com mino baixo sei lá qualquer coisa ok tens de pôr o microfone quando começares olha eu baixa aí a luz então se fizeres favor eu vou tocar uma coisa minha pronto ok cuidado se não tiver registado depois não tens inquietações com isso pensa muito bem nisso só mesmo um bocado se calhar é melhor embora isto também é um registro isto mal saia para o YouTube não podem a data se tentarem registar não pode bater com esta do YouTube portanto não mas também não é nada de especial isto é uma música que fiz já há algum tempo ainda estou a trabalhar na letra mas é qualquer coisa assim olha faz-me um favor toca virado para mim que assim o microfone capta melhor com toda a probabilidade e o som oh Leo vê aqui as câmeras por favor pimba ah se tereço agora está melhor o teu jeito é o perfume de um lado que não sei bem aparece e confunde quem temo que já lá tem um sorriso abafado toca na alma porém não consigo entender essas horas de puro desdém sentado nesse corpo nada é questão viras o vazio tudo na tua mão mas não consigo entender essas horas de puro desdém de puro desdém de puro desdém só um bocadinho obrigado obrigado obrigado